Jussara FM, frequência modulada em cento e quatro vírgula nove, estúdios na rua Manso Cabral, centro, Jussara, Bahia, Jussara FM, a nossa rádio, a nossa rádio. Jussara FM, as emoções do futebol, uma jogada de craque da rádio, que é a sua sintonia, você vai acompanhar um show de transmissão, com o melhor da equipe cento e quatro ponto nove, vem com a gente torcedor. Vamos vibrar com a maior paixão popular do planeta. O clube é a nossa glória, a hora está chegando, a bola vai rolar, a galera está querendo ver a rede balançar. É gol, é gol, é gol, futebol é a nossa paixão, é gol, é gol, é gol, bola na rede campeão. É gol, é gol, é gol, é gol, futebol é a nossa paixão, é gol, é gol, é gol, bola na rede campeão. É gol, 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 e quatro vírgula nove você que também tá acompanhando no nosso aplicativo neste Brasilzão mundão de meu Deus e um boa tarde bem especial pra você que tá acompanhando no Facebook estamos ao vivo na página da Jussara FM no Facebook estamos aqui direto do estádio municipal Elias Oliveira dos Santos aqui na cidade de Jussara Bahia quinze horas dezenove minutos daqui a pouquinho você vai acompanhar através da sua cento e quatro vírgula nove as emoções de seleção de Jussara e seleção de Chique Chique Jussara versus Chique Chique estreia das duas equipes na Copa Territorial TV Diamante Taça Data System dois mil e vinte e dois é nesse nesse domingão de calor forte trinta e dois graus agora aqui na cidade de Jussara e a bola vai rolar daqui a pouquinho as duas equipes a equipe de Jussara já ali no campo de jogo no bate bola a equipe de Chique Chique ainda não pintou no gramado mas daqui a pouquinho você vai acompanhar todas as emoções deste jogão a Copa Territorial TV Diamante que teve o seu pontapé inicial ontem jogo único que deu aí a abertura da competição na cidade de São Gabriel a vitória da equipe local por um a zero sobre João Dourado São Gabriel um João Dourado zero foi o único jogo jogo de abertura ontem na Copa Territorial TV Diamante competição que tem dezesseis seleções do território de Irecê Jussara está no grupo C além de Jussara e Chique Chique temos também no grupo C a seleção de Itaguaçu e a seleção de central promete competição de grande expectativa para todo o território de Irecê é a nossa Copa do Mundo e você vai acompanhar tudo aqui na sua cento e quatro vírgula nove está chegando no Facebook vai compartilhando compartilha compartilha meu garoto que é para chegar a cada vez mais pessoas a Marinalva Pereira a Mari né para cima ela está aqui torcendo por Jussara o Vani Gonçalves está lá em Brasília já está acompanhando o João Paulo Júnior Negão goleiro de São Gabriel e também já está acompanhando estreou com vitória ontem parabéns pela vitória Júnior Negão todo mundo chegando sintonizando quinze horas e vinte e um minutos é expectativa de um grande jogo para você acompanhar aqui direto do estádio Elias Oliveira dos Santos agradecendo a você que está acompanhando e a gente agradece também aos nossos parceiros colaboradores né daqui a pouquinho a gente traz aí aos apoiadores da nossa transmissão na Copa Territorial TV diamante taça data system deixa eu ir já o campo de jogo trazendo as primeiras informações o clima de jogo com o nosso repórter sempre bem informado ele fala Zé Borges boa tarde Zé boa tarde Deni boa tarde amigos da Jussara FM estamos já localizados aqui Deni já estamos direto do estádio Elias Oliveira dos Santos onde daqui a pouco acontecerá a estreia da seleção de Jussara frente a forte seleção de Chique Chique pela Copa Territorial TV diamante Deni a data data system que se iniciou ontem São Gabriel como você frisou agora há pouco Deni a equipe de Jussara já bate bola aqui do nosso lado direito das tribunas da Jussara FM enquanto a equipe de Chique Chique ainda está chegando Deni e o árbitro o quarteto de árbitro aqui também já se faz presente e nós estamos daqui a pouquinho Deni fazendo essa transmissão você que está pelo Facebook é compartilhe compartilhe aí para que a gente possa chegar e mais pessoas que estejam aqui nesse Brasilzão imenso nesse Brasil que esteja prestes a acompanhar a partida entre Jussara e equipe de Chique Chique Jussara já está definida Deni mas antes a gente vai falar com o técnico Ju Deni técnico Ju está aqui traz aí o nosso comandante o comandante da seleção de Jussara técnico Ju traz a palavra com ele a Zé pois é Deni estamos aqui com o técnico Ju que preparou a sua equipe com pouco tempo foram apenas me parece três ou quatro treinos coletivos em que o Ju teve aqui dois treinos coletivos Deni com a nossa equipe daqui de Jussara mas o Ju já montou a equipe o Ju está convicto daquilo que quer primeiramente Ju a pergunta é o seguinte o tempo que foi suficiente para montar essa equipe qual a tua expectativa você está otimista quanto a essa estreia boa tarde seja bem-vindo boa tarde Zé Bosch boa tarde Deni boa tarde quem se faz presente aqui é é Zé Bosch o tempo como você falou foi muito curto mas deu muito bem para encaixar a seleção né o pessoal todos já são meus conhecidos jogadores escolhi os melhores que nós tínhamos na nossa região e nós estamos pronto para fazer uma boa estreia né com fé em Deus a gente vai conseguir aqui uma boa vitória né para dar seguimento a a ao nosso trabalho e e depois dessa partida a gente vai ter mais tempo de trabalhar né a gente conseguir uma vitória hoje aí nas outras semanas a gente vai já vai ter tempo de treinar mais de reajustar mais a equipe sabemos que a equipe de de chique chique é uma equipe muito qualificada né mas nós vamos jogar vamos jogar de igual para igual não tem essa não que eles treinaram muito e nós treinamos pouco não faz diferença não nós vamos para dentro vamos para dentro e vamos buscar os três pontos Ju você tinha um problema durante o treinamento coletivo aqui que você me falava que era a o seu desejo de contar com o Felipe lateral esquerdo que estava de viagem e você não pôde trabalhar com esse jogador e você dizia que não gosta muito de questão do do improviso tal até que não era momento daquilo mas o que você fez qual a sua estratégia para suprir essa essa posição que seria um jogador nato da posição que não vai poder jogar por não estar presente e o jogador que vem substituí-lo tá preparado para isso você teve uma conversa com ele como é que tá a equipe nesse nessa situação nessa circunstância de improviso Ju? Zé Borja o improviso foi obrigado foi obrigado a fazer esperamos o Felipe até a última hora ligamos pra ele não foi não foi possível ele ele chegar a tempo mas nós temos aqui o lateral direito é o lateral que treinou o lateral que treinou o lateral direito é é da posição é um menino novo como eu já falei para os meus atletas ó tem muito cuidado aqui porque esse menino ele vai sentir um pouco que seleção é problema seleção é pesado não é igual esses time esse municipal que a gente faz seleção é diferente e o Felipe já tá se eu não me engano a gente parece que ele já se encontra na na nossa região e o Thor é como você conhece ele já é um cara já experiente né joga nas duas posições então as duas posições que eu tive mais dificuldade só foi nessas duas então eu tive que botar Thor na esquerda e o menino que é de origem mesmo lateral direita ele vai fazer um bom jogo eu tenho certeza disso hoje a equipe adversário é a equipe de chique-chique você não conhece é difícil é fazer uma pergunta em cima desse contexto mas a equipe de chique-chique vem com Sidney jogador que atua no Nau que é um jogador profissional tem alguma alguma coisa especial uma marcação especial um cuidado especial com esse jogador pelo fato de ter uma experiência e ter atuado em equipes profissionais ou vai aqui vai 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 trabalhar normalmente de acordo com o treinamento pois é eu vou do 4 4 2 aonde ele aonde ele o espaço que ele tomar eu já vou avisar para meus jogadores ó esse jogador tem que ter um cuidado especial que eu não conheço a seleção né eu não conheço nunca vi jogando mas a gente vai ter um cuidado especial em todos né vamos ver a gente vai cadenciar a equipe vamos esperar os primeiros dez minutos é muito difícil porque o jogador sente um pouco né até passar esse frio na barriga vai demorar uns dez minutos mas tudo que encaixar eu vou observar direitinho por onde a gente vai entendeu fazer as jogadas porque o meu meio de campo ele tá bem treinado tá bem treinado pra onde cair uma pessoa né em qualquer corredor dos dois lados a gente tem gente preparado pra isso pra pra marcar né e e seguir no ataque não é só defender não a gente vai defender e atacar também tá certo obrigado ao juro boa sorte juro na partida de hoje tá aí deni o especial cidni deni vai ser marcado por zona nesse jogo aqui na em jussara deni a equipe de jussara batendo bola alguns batendo bola aqui fazendo o aquecimento final aguardando a chegada da equipe seleção de chique chique que será o adversário é a forte seleção de chique chique aqui na primeira rodada do campeonato aqui da copa territorial tv diamante deni carvalho valeu direto do campo de jogo nosso repórter zé borges já conversando aí com o técnico da seleção de jussara o técnico ju olha daqui a pouquinho a gente vai fazer o intercâmbio aqui rapaz daqui a pouquinho a gente vai conversar ali com o pessoal da rádio fm chique chique a rádio fm chique chique também marcando presença aqui no estádio ali as oliveira dos santos eles que vão transmitir lá pra cidade de chique chique é as emoções deste jogão e a gente vai conversar com eles ali pra saber mais informações aí da seleção de chique chique te agradecer daqui a pouquinho também tem a primeira palhinha do nosso comentarista neste jogo de hoje o cocão ele vai analisar o que esperar deste jogo o que esperar em especial da nossa seleção a seleção de jussara te agradecer aos nossos apoiadores é pra essa transmissão a data system a nossa internet aqui no estádio é lias oliveira dos santos é a nossa internet no estúdio da jussara FM em toda a cidade de jussara e a melhor internet em toda a região é data system agradecer também ao Ivan Martins pelo apoio é abraço Ivan Martins pré-moldado Martins rapaz pertinho de você aqui em jussara fabricando blocos de concreto meio bloco canaletas blocos para pilar e também vende cimento pré-moldado Martins telefone zap sete quatro nove 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 meia três dez zero zero RL Poços Artesianos através do Laurivânio e também apoiando a nossa transmissão RL Poços Artesianos perfuração e manutenção olha dividem até dez vezes no cartão viu fale com o Laurivânio Camacan no sete quatro nove 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 meia sete dezoito dezenove ou no sete cinco nove nove oito setenta e um setenta e dois meia três RL Poços Artesianos porque água não vem só do céu agradecer também a Ótica Carvalho na rua Eurípides Martiniano próxima saída para Vila de Recife Ótica Carvalho qualidade e eficiência para você lembrando olha atenção você que curte cavalgada você aqui de jussara e de toda a região vem aí a maior cavalgada do município de jussara marque essa data aí na sua agenda viu dia vinte de novembro vem aí a maior cavalgada que você já viu em jussara aguarde quinze horas trinta minutos é a hora da primeira palinha dele o nosso comentarista Cocão boa tarde Cocão que esperada a estreia da nossa seleção neste jogo de hoje boa tarde Boa tarde Dani Carvalho boa tarde Zé Borges boa tarde a todos que se fazem presente no estádio Elias Oliveira dos Santos boa tarde a equipe de transmissão quero desejar também meu muitíssimo boa tarde ao quarteto de arbitragem a FM Chique Chique 99.3 que se faz presente no estádio enfim desejar a todos um bom evento a gente vê que jussara vem se preparando no decorrer dos dias tem mesclado tem escolhido o melhor material humano acredito eu que tem disponível então o que a gente vai esperar hoje aqui do evento que acontece no estádio Elias Oliveira dos Santos certamente é um bom jogo Chique Chique certamente vem preparado é uma seleção que fala por si só nas competições que tem participado na antiga Copa do Feijão na Copa do Sertão e agora na Copa TV Diamante eu acredito que é uma seleção muitíssimo bem preparada os atletas de Chique Chique adentram o estádio Elias Oliveira dos Santos eu confesso a você que estou muitíssimo emocionado nesse momento Dani é um momento histórico né depois de tanto tempo aí 14 anos sem uma competição a nível regional a gente viver esta emoção novamente é um momento que marca para todos os desportistas do território de Irecê em especial para a gente aqui da cidade de Jussara receber a seleção de Chique Chique e prestigiar a nossa seleção nesta estreia da competição Zé queria que você assim que pudesse Zé Borges ver ali com o nosso comentarista da FM Chique Chique o Dada assim que ele tiver um tampinho para ele dar um pulo aqui vamos fazer esse intercâmbio aqui Cocão vai lá assim que o Pedro Pedro Cardoso que é o narrador ali da FM Chique Chique tiver um tempinho disponível lá para você também bater um papo com ele vamos fazer é pode ir lá pode ir lá pode ir lá Cocão é para a gente fazer esse intercâmbio a palavrinha aí Zé pega aí a palavrinha assim que o Dada tiver disponível aí né o Dada que é o comentarista ali da FM Chique Chique e ele vai nos falar um pouco aí a respeito pois é bem estamos aqui o Dada que é o comentarista da chega um pouquinho para cá Dada para a gente comentarista aqui da da 99.3 a FM Chique Chique que também está fazendo cobertura aqui com a gente aqui nessa parceria a gente seja bem-vindo meu irmão e a gente vai deixar o teu comentário aqui com o nosso também o nosso comentarista Cocão mas antes eu quero fazer uma pergunta quatro expectativas com relação a essa copa ao retorno dessa copa nós tivemos a copa a última Copa do Feijão Copa do Sertão com essa nomenclatura em 2008 14 anos depois com a tua expectativa de voltar agora a participar tá dentro desse evento aqui dessa forma meu irmão boa tarde seja bem-vindo boa tarde amigos da TV Diamantes e todos aqueles que participam desse grande evento evento esse esperado por muito tempo é haja vista que nós participamos dele na última edição Chique Chique nunca ficou de fora e não vamos ficar espero em Deus a expectativa é muito grande haja vista que eu na condição de presidente da liga de Chique Chique já fui campeão dessa competição e vejo a seleção de Chique Chique com potencial para se sagrar campeão é uma equipe muito boa bastante experiente com jogadores de nível nacional é o caso do nosso amigo Sidney que disputou foi profissional nós temos o Paulo Júnior não está presente hoje mas foi jogador profissional do Fluminense de feira então a expectativa é grande é uma competição que nós esperávamos há muito tempo não pode faltar na região porque revela grandes jogadores é uma vitrine nós não podemos mais deixar essa copa desaparecer do nosso calendário eu espero que seja um grande campeonato que todos aqueles participem que Deus proteja todos Dada o que a gente tem que desejar a vocês é as boas-vindas a nossa cidade Jussara recebe de braços abertos hoje a seleção de Chique Chique aos munícipes de Chique Chique é um prazer para a gente estar recebendo vocês a minha pergunta era justamente em cima disso Chique Chique vem preparado Chique Chique vem se preparando no decorrer do tempo para a competição Chique Chique sempre esteve preparado para essa competição a gente vinha batalhando há um tempo atrás para que isso acontecesse graças a Deus isso aconteceu agora a seleção de Chique Chique tem um grande potencial grandes jogadores como eu frisei a poucos instantes jogadores no caso Sidney que é um ex-profissional tem vários jogadores ali no elenco como o Rony que foi profissional também no campeonato baiano então Chique Chique tem potencial para ser campeão não querendo desmerecer ninguém nós estamos dentro da competição para competir e competir para ganhar essa é a nossa intenção porque o time Chique Chique é bom e vem trabalhando em cima disso obrigado meu irmão boa sorte tá certo tá aí esse intercâmbio bacana entre o nosso repórter Zé Borges e o comentarista Cocão ali com o Dada ele que é presidente da liga lá de Chique Chique e também comentarista da co-irmã FM Chique Chique que está aqui também para transmitir tem mais gente aí para falar Zé Borges Zé Borges está com alguém ali da seleção de Chique Chique pois é Denis estamos aqui com o técnico Marcelo Dourado técnico da seleção de Chique Chique visita Jussara hoje nessa nessa abertura para Chique Chique da Copa Territorial 2022 Marcelo qual a tua expectativa para essa partida diante de uma equipe que você nem conhece Marcelo é difícil analisar uma equipe que você não conhece é difícil vir para um jogo dessa forma ou você vai se preocupar mais com o posicionamento da tua equipa a forma de tua equipa trabalhar boa tarde seja bem-vindo nessa cidade boa tarde boa tarde ao pessoal boa tarde aos ouvintes as melhores possíveis tenho certeza que essa Copa que só veio para abriantar mais ainda o esporte de nossa região tenho certeza que vai ser uma Copa muito boa e com relação ao jogo é como você disse é complicado porque essa primeira rodada você ainda não conhece muito você não tem muito do que falar dos outros times então você tem que focar mais no seu time e tentar desenvolver aquilo que a gente vem trabalhando no longo do mês aí nos treinamentos você tem um jogador Sidney que vem de uma equipe passagem por equipe profissional traz uma experiência para agregar na sua equipe que tipo de trabalho você fez e qual a situação que tu deve propor esse jogador dentro de campo para que ele favoreça muitos outros jogadores em relação a ele dentro dessa partida Marcelo? pois é o Sidney é um atleta que a história dele fala por ele tenho certeza que ele dentro de campo vai ser uma grande um grande baluarte para a gente vai ser aquele cara aquela aquela voz do treinador dentro de campo entendeu? tá obrigado Marcelo obrigado Marcelo gentil Marcelo técnico da equipe de Chique Chique a seleção de Chique Chique que já está definida Denis daqui a pouquinho Zé você traz as escalações começando pela seleção de Jussara se já tiver tudo ok daqui a pouquinho você traz as escalações os artistas do espetáculo 15 horas e 37 minutos deixa eu agradecer também ao nosso amigo Andrinho Andrinho Toshiba rapaz o Andrinho está em todas sempre contribuindo também nos ajudando colaborando com as nossas transmissões Alô Andrinho um abraço Dominguinho cabeleireiro também nosso parceiro abraço Dominguinho ao Jesus Zon ele é o preparador físico da seleção de Jussara está ali no trabalho de aquecimento com a galera também administrador aqui do estádio sempre facilitando a nossa vida né? agradecer aí também a diretoria da Jussara FM por estar nos possibilitando de trazer as emoções do futebol para você Alô Neto, alô Soledade abraço aí Netinho Design, Netinho também trabalhando conosco as parcerias aí que a gente tem da Jussara FM para trazer as transmissões para você daqui a pouquinho o Zé Borges com os artistas do espetáculo antes deixa eu dar uma passadinha no Facebook está bombando galera do Facebook compartilha, compartilha, compartilha para a nossa live chegar a cada vez mais pessoas aí, tá bom? Renata Santos boa tarde Deni e a todos estou aqui ligadinho em São Gabriel está acompanhando, está torcendo pela seleção de Jussara Wellington Bessa vamos embora chique-chique tem torcedor de chique-chique aqui também rumo à vitória, acompanhando de São Paulo é o Wellington Bessa Maria do Socorro Alves alô todos, estou em Minas Gerais Nova Ponte com a amiga Maria Soares um abraço a todos bola para frente Germino, meu alô Germino não está aqui hoje Germino está no lazer é a Socorro Bezerra manda um alô para a Maria do Socorro Alves diz, manda um alô para Sérgio Gama em São Paulo alô Sérgio Gama Gil Silva também aqui estou na torcida para a nossa Jussara vamos para cima João Paulo Fera vai Jussara sou mais você Deni, manda um abraço para Zé Borges Germino você e toda a galerinha que está nos ouvindo a Gil Silva está em Camaçari na torcida pela seleção de Jussara a Terrinha de Mel beijo Gil Silva lá em Camaçari o Endel Diodato bora Jussara para cima deles o Antônio Rocha também aqui no Facebook o Wilken Clara é o Binho ali de Morros do Higino a Maria Bernardes diz, boa tarde Deni Maria aqui na escuta em Mundo Novo a CF Caldeirãozinho também boa tarde a todos lamentável a atitude de ontem depois a gente vê isso vamos focar na seleção de Jussara tá bom João Paulo Fera está mandando um abraço para a Divan é o meu irmão Divan está lá em Palmeiras de Goiás acompanhando deixa eu abraçar o meu primo Giliard ele disse que ia estar ligadinho na Jussara FM lá em Uberlândia Minas Gerais acompanhando a nossa transmissão Zé Borges você aí no campo de jogo com as escalações das duas equipes está tudo prontinho Zé? vai a campo Deni com o uniforme camisas azuis mangas brancas short branco meões pretos está definido com Ítalo goleiro número 1 lateral direito Alas número 2 zagueiro de área pela direita Danilo número 3 quarto zagueiro pela esquerda Ninho capitão do time número 4 e na lateral esquerda improvisado Toro número 6 meio campo Adelso número 5 Lailton número 7 Tuxê número 8 e Diogo compondo meio campo número 10 comando de ataque Walter número 11 e Léo número 9 o técnico é o Ju auxiliar o seu filho Juliano Deni está aí a nossa seleção vamos para cima para cima Jussara para cima Jussara está escalada aí a seleção titular para o início do jogo seleção de Chique Chique está bem pronta Zé? Pronto a Deni a equipe de Chique Chique com seu uniforme verde com a parte amarela short verde e meões branco está definido Deni com Cássio goleiro número 12 lateral direito Rogério Pitucha número 2 zagueiro de área Zaqueu número 13 Ronaldo 18 na lateral esquerda Paulinho número 8 meio campo Bebê número 5 Rony número 23 Everton número 14 e o experientíssimo Sidney número 10 comando de ataque Leozinho número 11 e o Jacó 19 o técnico é o Marcelo Dourado Deni está aí portanto escaladas duas seleções para este espetáculo a bola vai rolar daqui a pouquinho no estádio Elias Oliveira dos Santos quem é arbitragem é quem são aí os responsáveis por conduzir este jogão apita o jogo Clodoaldo Rodrigues de Canarana assistente de número 1 Alfonso Celso de Ibititá e assistente de número 2 Tiago Novaes de Barro Alto o quarto árbitro é o Arthur Freitas de Irecê Deni muito bem rapaz está aí portanto o pessoal da arbitragem a gente deseja boa sorte que possa fazer um bom trabalho na estreia de Jussara e Chique Chique na Copa Territorial TV Diamante olha aqui no Facebook a galera está chegando está todo mundo mandando mensagem aqui deixa eu tentar trazer o recadinho dar um crédito para a galera aqui o João Paulo Fera está mandando um abraço para o Cocão nosso comentarista rapaz está certo a Nini Araújo também acompanhando aqui o Cleone Santana boa tarde Deni acompanha aqui de São Paulo para cima deles Jussara Josafá Martins para cima Jussara estamos juntos Maria do Socorro bora bola para frente o Leandro dos Santos é o Leandro da XP T.U.C.U.C.U. né Zé Borges é o Leandro rapaz eu sou XP T.U.C.U.C.U. abraço Leandro obrigado aí pela sintonia Isando Santos olha lá boa tarde toda a torcida aqui por Jussara Isando Santos direto de Goiânia o Antônio Pereira também acompanhando boa tarde Deni estou aqui em Tacaré ligadinho eu fiquei emocionada como o Cocão também ficou fiquei emocionada como o Cocão também ficou acerta Maria do Socorro diz eita Jussara bora Florinho Teixeira boa tarde Deni Florinho Teixeira de Jesus de Luiz Eduardo Magalhães o Antônio Damasceno boa tarde perdi a escalação de Jussara agora vai acompanhar na transmissão fica ligado viu Damasceno ele está lá em Campo Alegre de Lourdes acompanhando aí também a nossa transmissão o John Santos bora Deni Central Bahia John Santos está acompanhando aí em Central Bahia aí a nossa transmissão compartilha galera do Facebook compartilha vai compartilhando aí a nossa transmissão dê um like aí compartilha para chegar a cada vez mais pessoas 15 horas 43 minutos trio de arbitragem ali já no campo de jogo né Zé Borges ajustando os detalhes a bola rola já já né Zé pois é Deni a equipe de Jussara está fazendo os ajustes finais aqui Deni fazendo aquela oração final o pessoal está muito unido ali na expectativa de fazer uma boa estreia a equipe de Chique Chique também do outro lado Deni a seleção de Chique Chique a fortíssima Chique Chique que também está ali fazendo os ajustes finais o técnico está fazendo ali Deni a última preeleção o quarteto de arbitragem também está unido fazendo a oração Deni e daqui a pouquinho teremos estreia da Copa Territorial para as equipes de Jussara e também Chique Chique Deni Carvalho é isso rapaz deixa eu mandar abraço para a galera que está acompanhando pela frequência 104,9 você que está aqui na nossa cidade acompanhando você que está nos povoados do nosso município dos municípios vizinhos onde o nosso som está chegando forte abraço você também que está no nosso app no nosso aplicativo neste Brasil são mundão de meu Deus acompanhando as emoções do futebol um abraço aí do tamanho da distância que nos separa tá bom Cássio Moraes está por aqui no Facebook boa tarde forte abraço aí que Deus abençoe a todos que este jogo seja maravilhoso é aqui direto de Nova Vista de Central abraço Cássio Arizel Benedito Arizelio também ligado lá em São Paulo rapaz abraço Arizelio Fernando Rocha o campo melhorou muito boa tarde boa sorte a seleção de Jussara se os jogos de São Gabriel fosse com a sua narração seria top Fernando do Paraná ele está lá no Paraná acompanhando aí também está lá no sul do Brasil na sintonia da Jussara FM abraço Fernando Rocha todo mundo curtindo Cocão a gente viu ali na escalação de Chique Chique Zé Borges até falou um pouco dele já do Sidney né traz a experiência do lado da seleção de Jussara você viu uma seleção mais jovem essa questão da experiência Cocão como você vê aí para a disputa de uma copa uma copa de grande responsabilidade Cocão é quase que impossível assimilar Chique Chique e não assimilar Sidney um atleta que foi profissional que representou sua cidade com grandiosidade mas eu também não posso Deni de citar Júnior Tuchê que é rodado na região eu não posso deixar de citar Walter eu não posso deixar de citar Léo eu não posso deixar de citar Diogo a seleção de Jussara é muito preparada e outra coisa uma vez seleção de Jussara essa história escrita na página do futebol ninguém mais apaga a grandiosidade que tem de uma convocação para a seleção de Jussara só sabe a emoção e o coração dos atletas de Jussara que se fazem presente naquela roda ali tá certo tá certo um abraço pra galera que tá acompanhando aqui registrado também pra Clóvis Pereira Clóvis aposentou da arbitragem Clóvis aposentou né tá só ele tá acompanhando a galera aqui o quarteto de arbitragem Clóvis também radialista o cara tá em todas né hoje tá só tá só a paisana né Clóvis abraço meu irmão Clóvis Pereira esse é conhecido em toda a região esse cara das antigas aí da arbitragem esse cara radialista também gente da gente tá aqui no estádio Elias Oliveira do Santos 15 horas 47 minutos a equipe de Jussara tá ali naquela corrente final aquele momento de oração aquela chamada final de motivação a equipe de Chique Chique também já tá posicionada ali vai pra aquele momento da fotografia e logo na sequência você vai acompanhar o jogão através da sua 104,9 Cauane Santos tá no Facebook boa tarde Deni John John é o John John rapaz John John cantou aí do Capa de Cangaia né John John abraço aí viu obrigado pela sintonia ele é goleiro é goleiro também tava na equipe do Sanharó aí no campeonato municipal de Jussara o Antônio Pereira diz Deni Léo da seleção de Jussara Léo Garrote o Dito Cujo ele mesmo é o Léo Garrote viu Antônio Pereira Lucas Miranda boa tarde Deni estamos por cá Mundinho de Itaguaçu vamos Jussara o Pablo Rodrigues melhor zagueiro Danilo bora te dar eu tô assistindo aqui de São Paulo tio Nanau tem que ser titular é a opinião aí do Pablo Rodrigues tá torcendo o Nanau é veterano tá aí no banco no banco de reservas da seleção de Jussara daqui a pouquinho a bola vai olha aquele momento ali a seleção de Jussara naquele grito ali motivacional aquele momento é que antecede a partida e já já a gente vai trazer as emoções pra você arbitragem ali já no centro de gramado o gramado público tá chegando né Cocão a gente tem a expectativa de que o público possa vir pra dar uma força pra seleção de Jussara é importante né Cocão sem dúvida eu acredito que hoje nós teremos um recorde de público aqui no estádio municipal Elias Oliveira dos Santos outra coisa importante é ver as figuras representativas do município de Jussara secretário-prefeito representantes do legislativo que se fazem presente também pra curiosidade ao evento eu vejo ali o secretário de Sportberg junto com a equipe dá moral dá força dá coragem dá incentivo parabéns a todos é todo mundo junto todo mundo junto torcendo pela seleção de Jussara é o nosso município é a nossa bandeira é a nossa cidade que está junto com essa rapaziada rapaziada que está pousando ali pra foto agora né aquela foto oficial que seja a foto que depois do jogo posso apostar assim né começamos com o pé direito é que seja a foto da vitória da seleção de Jussara pessoal pousando ali pra fotografia você torcedor que está acompanhando aqui em Jussara acompanhando aí no rádio está no nosso aplicativo está no nosso aplicativo está no nosso aplicativo faz o seguinte dá tempo vir pro estádio viu dá tempo vir pra cá lembrando que a entrada ingressos 5 reais mulher e criança não paga viu mulher e criança entrada franca então vem pra cá você pode continuar ouvindo a Jussara FM mas pode dar força aqui pode dar aquela motivação a mais pra seleção de Jussara a nossa seleção que estreia daqui a pouquinho daqui a pouquinho na Copa Territorial TV Diamante lembrando que ontem ontem teve a estreia na competição vou pedir ao Valdir pra trazer o resultado de ontem né a estreia aí jogo único ontem e o Valdir traz eu já trouxe no início da nossa transmissão pra você que está chegando agora o Valdir no plantão esportivo traz aí o resultado jogo único ontem né Valdir na cidade de São Gabriel é isso Deni né ontem São Gabriel São Gabriel acabou vencendo né por um a zero São Gabriel bateu a seleção de João Dourado isso isso ontem lá em São Gabriel um a zero pra São Gabriel começou aí com o pé direito na competição as equipes agora vão perfilando ali vamos ter execução dos hinos aí né execução do hino não sei se do hino nacional do hino das duas cidades a gente vai vendo aí Zé Borges se puder pega aí a informação essa a gente vai ter execução do hino nacional ou execução só do hino aí das cidades no Facebook o Antônio Carlos tá aqui boa tarde quero expressar minha satisfação com a volta desse campeonato que tanto abrilhanta a nossa região em especial aos jogadores de Sítio Novo que faz parte da seleção de Jussara abraço Antônio Carlos José Carlos Silva Deni fala pra Ju se ele precisa de lateral direita é só chamar José Carlos Silva olha momento de execução dos hinos né a gente começa com a execução do hino A Cidade de Chique Chique A Cidade de Chique Chique A Cidade de Chique Chique o Brasil nos distritos nos distritos e nos povoados os teus filhos cultivam meus rios com seus feitos com o rosto itaus glória a ti Amém. 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 Aí a execução do hino à cidade de Chique-Chique, aqui no estádio Elias Oliveira dos Santos, 15h53, 15h53, agora nós teremos na sequência a execução do hino da cidade de Jussara. É a galera do Facebook, abraço para todo mundo, viu? Daqui a pouquinho a gente vai dando uma passada nas mensagens. Vamos à execução do hino da nossa cidade, o hino do município de Jussara. Jussara. Jussara, cantamos tua história com amor. Jussara, Jussara, terra querida que Deus abençoe. Música Jussara, perdoa e bondade, minha ponte de amor e grandeza. Jussara, Jussara, cantamos tua história com amor. Jussara, Jussara, é a querida que Deus abençoou. Jussara, Jussara, o hino da cidade de Jussara, que seja o hino que possa levar a motivação, a energia positiva que os nossos jogadores possam carregar no coração esta mensagem de incentivo, de motivação para a disputa deste jogo inaugural e acreditar que possa fazer uma grande competição. Quem sabe esse será o hino que a gente possa ouvir na grande decisão da Copa Territorial TV Diamante. As equipes ali agora se cumprimentam e na sequência a bola vai rolar. Vem comigo, torcedor, vem comigo que comigo não tem 0x0. O Rogério Schmidt, conhece ele? É o Rogério da Data System, está acompanhando o show. Parabéns, TV Diamante, minha torcida, a Jussara Futebol Clube, sucesso garotos. Tá certo, o Rogério Schmidt, Demário Souza, boa tarde galera, ótima transmissão, bora Jussara. O Yarley Oliveira por aqui, o Antônio Pereira dizendo dele, hoje a seleção vai começar com o pé esquerdo. Pé do Léo, o Léo quer canhoto, 1x0, gol do Léo. Pode ser, pode ser com o pé esquerdo. Se for nesse sentido, está valendo. Viu o Antônio Pereira, o Endel Bastos, bora Jussara. Só vale a vitória, bora Jussara FM, ligado na transmissão de Sobradinho, no Distrito Federal, na torcida. O Endel Bastos, Gil Morgana por aqui, boa tarde, camisa 10. Manda um alô para o meu atleta, o Luca Tone, que está aí hoje, só assistindo. Mas tenho certeza que não era só isso que ele queria, né? O Luca Tone é cracaço, foi profissional. É, é o Luquinhas aqui de Jussara, está na torcida, é cracaço na torcida hoje. O Everton Santos está dizendo, ei, Deni, Jussara vai perder, 3x1. Tu vai queimar a língua, meu garoto. Tu vai queimar a língua, é o que a gente espera. A bola vai rolar. Zé Bosch, quem são os capitães ali no momento do sorteio? Capitão da equipe de Jussara, o Ninho, zagueiro de área, camisa de número 4. E capitão da seleção de Chique Chique, o veteraníssimo Sidney, Deni, camisa 10. Você vem comigo, torcedor, vem comigo. Arbitro, traz ali o Clodoaldo Rodrigues, que é o árbitro da cidade de Canarana. Está ali, fazendo o sorteio, neste momento, com os capitães. A seleção de Jussara, neste primeiro tempo, defende o gol de entrada do estádio Elias Oliveira dos Santos. Jogando com sua camisa predominantemente azul, com detalhes brancos, calção branco, meias pretas. A seleção de Chique Chique, a minha esquerda, gol do fundo do estádio Elias Oliveira dos Santos, com seu uniforme predominantemente amarelo, com detalhes em verde aí. A seleção de Chique Chique, é a seleção ribeirinha lá da cidade de Chique Chique, que faz frente hoje aqui à seleção de Jussara. Agradecendo a Data System, está precisando de internet? É internet de verdade, é com a Data System, viu? O melhor provedor de internet em Jussara e em toda a região é Data System. 15 horas e 59 minutos, o sorteio foi feito ali, a seleção de Jussara vai se posicionando ali, a saída vai ser dada pela seleção de Chique Chique, é isso, Zé? Daqui a pouco o nosso repórter Zé Borges confirma ali a saída, o árbitro Clodoaldo está vindo aqui conferir os últimos detalhes para a gente trazer para você este jogão. O Guto César, abraço Denise Zé Borges, acompanhando daqui e torcendo por Jussara. O Guto, camisa 9 da seleção de São Gabriel, estreou ontem com vitória, né? O Felipe Batoré diz, parabéns amigo por essa transmissão. Seu primo, Batoré de Barreiras, alô Felipe Batoré, meu primo está lá em Barreiras, acompanhando o Pablo Rodrigues, diz, bora Tidã, se tentar passar de você, mostra porque você é o melhor. Bora a seleção de Jussara. Tidã é o Danilo, né? Pelo que eu entendi aqui, zagueirão aí da seleção de Jussara. Arbitragem ali, quem dá a saída é a seleção de Chique Chique, é isso, Zé? Chique Chique, Denis, Chique Chique vai dar a saída ali com o camisa 19, Jacó. O Jacó está preparado ali para dar a saída, pontapé inicial, você torcedor, vamos juntos. Vamos juntos torcendo pela seleção de Jussara através da sua 104,9. Vem comigo, vem comigo, porque comigo não tem 0x0. É, às 16 horas, em ponto, jogadores naquele momento de oração, de concentração, o árbitro ali, Clodoaldo, conferindo o seu cronômetro para dar início a partida aqui no estádio. Elias Oliveira dos Santos, você do Facebook, compartilha, compartilha, para chegar a cada vez mais pessoas aí, a nossa transmissão, as emoções deste jogão. Vulgo Tatuado está aqui no Facebook, bora Jussara para cima deles. Apita o árbitro Clodoaldo Rodrigues, está valendo. A emoção de estar com você, 104,9. Deni Carvalho, o nosso camisa 10. Comigo não tem 0x0, torcedor, depois da saída, a seleção de Chique Chique tenta pressionar ali, a bola resvalou, bateu no outro, saiu pela linha de fundo, tiro de meta que favorece a seleção de Jussara, o experiente goleiro Ítalo. Comecinho de jogo, 0x0, Jussara e Chique Chique no estádio Elias Oliveira dos Santos. A seleção de Jussara tenta jogada de ataque lá pela direita, domina o lateral Wallace, na perna direita tentou o passe, buscou na frente para o Diogo, a bola ficou espetada, chegou lá o meia dúzia Paulinho, deu o chutão, mandou na frente, sobra com o Ninho, zagueiro, capitão da seleção de Jussara, desenrola ali para o Tuchê, ele deu um tapa, passe errado, veio aqui na recuperação, camisa 14, que é o Everton, roubou a seleção de Jussara, tenta a jogada aqui pela canhota, domina a seleção de Chique Chique com o camisa 7 ali, que é o jogador, depois confirma o número para eles, não tenho ele aqui na minha relação. Tentativa de lançamento lá na frente, bateu no outro, o Adelson veio no pé de ferro, ganhou pela seleção de Jussara, domina ali, o Adelson deu passe aqui na canhota, o lateral todo dominou, deu um tapinha, bom passe para o Tuchê, campo de ataque, esticada, buscando o Valter, a bola ficou longa demais, fez a proteção ali, o camisa 12 da seleção de Chique Chique, o camisa 2 que é o Rogério Pituca, o lateral Rogério Pituca, e a bola saiu pela linha lateral, o jogo está parado, a arbitragem está conferindo ali, para reposição de bola. No Facebook, pessoal por aqui, o Hugo Rodrigues, bora Denis, meu parceiro, a voz da narração na região, Hugo, aqui direcê, Fábio Soares, Denis, aqui é Fabão, estou aqui ligado nas duas seleções, seleção de Jussara e seleção do Flamengo, valeu, Fabão, é quem está aí acompanhando a seleção de Chique Chique, tenta aqui a jogada pela direita, na dividida, o Tó chegou e desarmou ali, o camisa 14, é vertinho, lateral que favorece a seleção de Chique Chique, já no campo de ataque, data system, a nossa internet aqui em Jussara e em toda a região, você que curte cavalgada, olha, vem aí, a maior cavalgada do município de Jussara, viu, dia 20 de novembro, marque essa data, 20 de novembro, vem aí a maior cavalgada que Jussara já viu, Chique Chique tenta aqui arremesso lateral, na jogada, aqui pela zona morta, chegou no Evertinho, tirou cruzamento, fechado, bola perigosa, descaiu atrás do gol, o Ítalo só acompanhou sem perigo, né, Zé? Isso, uma boa jogada da seleção de Chique Chique, aqui pelo lado direito, o Evertinho tentou o cruzamento, pegou forte demais, longa demais, cobriu o goleiro Ítalo, 0x0, Jussara e Chique Chique, em nome de pré-moldados Martins, Denis. É, o Fábio Soares está aqui, é o Fabão, está acompanhando lá em São Paulo, o Aurizélio diz, como está o andamento do campeonato de Jussara? Aurizélio, perguntando aí o Evertinho, vem para o Chique Chique, deu bom passe na frente, buscou, na canhota, no perigo, para trás, Evertinho cutucou, salvou o Ninho ali, em cima da linha, quase, quase, era o Tuchê quem estava ali para salvar, quase o gol de Chique Chique, Zé? O bom lançamento do Sidney, na ponta esquerda, Denis, a bola foi atrasada, chegou o jogador batendo forte na direção do gol, o Tuchê se esforçando de carrinho, pulou na bola, salvando o gol que seria o primeiro da seleção de Chique Chique, segue 0x0, em nome de R.L. Portos Artesiano, Denis. O Elis Maragão também está no Facebook, acompanhando a nossa transmissão, tem escanteio, o Sidney quem está por lá para bater o camisa 10, vai estar se posicionando lá para fazer a cobrança, já foi autorizado, lá pelo lado esquerdo, bateu fechado, bola perigosa, raspou ali o Léo, de cabeça tem a sobra, ainda da seleção de Chique Chique, tentou a jogada ali, o BB perdeu, foi desarmado, na sequência, está no chão ali, o árbitro marcou falta, falta em cima do Tuchê, falta que favorece a seleção de Jussara. Vem comigo, torcedor, vem comigo, agradecendo aos nossos parceiros, colaboradores, a Ótica Carvalho, na Rua Eurípides Martiniano, próxima saída para a Vila de Recife, Ótica Carvalho, qualidade e eficiência para você. 4 minutos no primeiro tempo, zero para a seleção de Jussara, zero para a seleção de Chique Chique, falta ser cobrada ali pelo zagueiro Danilo, pela seleção de Jussara, lançamento lá na frente, buscou na cabeçada a defesa de Chique Chique, o Evertinho dominou na primeira, na segunda tocou para o Sidney, deu bom passe, o Evertinho fez o pivô, fez a proteção, Sidney recuou lá na linha de zaga, buscou lançamento, a bola viajou, o Thor fez a proteção e ela saiu pela linha lateral que favorece a Jussara, a Edna Rodrigues, o Izeborges, aqui a sua amiga Dina, falam aqui de São Paulo, parabéns pela narração do jogo, quero um gol do Nanau, é o que está dizendo aí a Edna Rodrigues. Mais um lateral ali para o Thor, pela seleção de Jussara, ele bate, busca aqui o Lailton, dominou na primeira, perdeu na segunda, e aí fez a falta em cima ali do camisa 23, que é o Rony, é o Rony, né, camisa 23, Rony, pela seleção de Chique Chique, na intermediária de ataque, o Rony deixou ali, quem está ajeitando ela com carinho, é o Ronaldo, camisa 18, vai bater de pé na canhota, vai lá para a área, o ataque de Chique Chique, preocupado, o goleiro Ítalo, a arbitragem ali, tem só o Walter ali, na barreira da seleção de Jussara, está autorizado o Ronaldo, fez levantamento perigoso, viajou, bateu no outro, sobrou na área, está viva, afasta a defesa, perigou na área, voltou lá no rebote, tentou jogar, dá lá o camisa 19, Jacó, e a bola bateu na defesa, arremesso lateral, para a seleção de Chique Chique, que vai bater lá pela ponta canhota, 16 horas 7 minutos, no estádio municipal Elias Oliveira dos Santos, é hora do tempo e placar, o torcedor, 6 minutos jogados no primeiro tempo, e o placar diz, Jussara, 0, Chique Chique, também 0, Demi Carvalho, o nosso camisa 10, comigo não tem 0 a 0, o torcedor, Cocão, 6 minutos jogados, e a do jogo até agora, comecinho aí, o que já deu para ver, Cocão? O que dá para ver, nesses primeiros minutos de jogo, é que a equipe de Chique Chique, ela adianta bastante a marcação, praticamente joga no campo de jogo, do Jussara. A seleção de Chique Chique domina mais uma vez a posse de bola, tentou jogada lá, fez o recuo, lá na canhota, tocou bola aqui na linha de zaga com o Zaqueu, o zagueiro tentou lançamento na frente, buscando o Evertin, antecipou o torno na primeira, deu um tapa, saiu na segunda, adiantou demais, evitou a saída, deu para o Walter, dominou, fez bom passe para o Tuchê, brecou ali, tinha dois na marcação, dominou, está no chão, Tuchê dobrou a marcação para cima dele, o árbitro marcou falta ali, em cima do Tuchê, campo de ataque, a seleção de Jussara, tentando chegar pela primeira vez ali, com perigo, Rogério Schmidt diz, transmissão top, parabéns, Denis Carvalho e toda a sua equipe da Jussara FM, Chique Chique recupera a bola, Jussara não consegue ficar com a posse de bola, nesses minutos iniciais, o Paulinho fez toque de bola lá na defesa, quem domina agora ali, é o camisa 5BB, aqui na direita, para o Ronaldo, voltou, é o Zaqueu, o zagueiro Zaqueu, fez tabela, a bola acabou saindo, né Zé, saiu na linha lateral, saiu a bola aqui, tentada sair, a equipe de Chique Chique aqui da defesa, é lateral que favorece a equipe de Jussara, em nome de Premoldados Martins, já bateu ali, a bola ficou dominada, Chique Chique é lateral, a arbitragem está dizendo que é lateral, é para a seleção de Jussara, mais uma vez, para o lateral, Tó ali, fazer a cobrança, 0x0, 8 minutos do primeiro tempo, a estreia da seleção de Jussara, e também da seleção de Chique Chique, na Copa Territorial TV Diamante, Grupo C da competição, Jussara tentava ali o campo de ataque, o Adelson vacilou, ela escapou, saiu pela linha lateral, Data System, está precisando de internet de verdade, Data System, é a internet aqui em Jussara, e em toda região, bateu ali, a defesa de Chique Chique, o Zaqueu, desenvolveu, jogada lá, com o BB Camisa 5, tentou lançamento, lá na canhota, a bola ficou espetada, o Léo veio ali, recuperou, dominou, ele parou a jogada, saiu pela linha lateral, o jogo está parado, aqui no estádio, Elias Oliveira dos Santos, no Facebook, a Cislene Nunes, diz Denis, a seleção de Jussara, está muito recuada, tem que sair daí, é a opinião da Cislene Nunes, no Facebook, marcou falta lá, né Zé Borges? Falta Denis, o Léo, o Léo fazia a proteção da bola ali, alguém chegou, tocou o pé no Léo, no peito do Léo, falta, que favorece a equipe de Jussara, o Alas na cobrança, o Alas, Denis, poços artesianos, RL, o Alas está lá preparado, vai levantar, Jussara tenta chegar pela primeira vez, com perigo, está autorizado, vem com o pé direito, fez levantamento, viajou, subiu o Tucheto, pegou na zaga ali, na cabeçada, ficou com ela, o goleiro Cássio, sem perigo, para fazer a defesa, já esticou na frente, buscando o Everty, veio o Danilo, não quis saber de brincadeira, é o Tidã, como diz aqui na intimidade, a torcida no Facebook, tentava jogar dali, o Walter estava voltando de impedimento, subiu a bandeira, do assistente do lado de lá, como é o nome dele lá, Zé? Olha, Daniel, o assistente de número 2, é o Thiago Novaes, de Barro Alto, de Barro Alto, marcou o impedimento do Walter, estava voltando ali, da banheira, marcou a arbitragem, olha, você acompanhando no Facebook, vai compartilhando, vai compartilhando aí, para chegar a cada vez mais pessoas, a nossa transmissão, 10 minutos jogados, no primeiro tempo, Jussara Zero, Chique Chique Zero, pela Copa Territorial TV Diamante, te mando abraço, para o Flávio Heres aí, é o comandante da TV Diamante, é o idealizador da Copa, é o cara que está aí, fazendo com que o futebol, da região de Irecê, volte a ser protagonista, em todo o Brasil, abraço, Flávio Heres, abraço também, ao Sebastião Souza, ele que ontem na rua, pela TV Diamante, a estreia, a abertura da competição, 1 para São Gabriel, 0 para João Dourado, o Sebastião Souza, lá com o professor Jefferson, fizeram aí, a narração, dessa partida, seleção de, Chique Chique, tenta jogada lá, pela canhota, confirma para mim, o lateral esquerdo lá Zé? O lateral esquerdo é o Paulinho, número 6, obrigado Zé, ele tentou jogada, chegou lá na frente, a bola fica abrigada, recupera o Tuchê, puxa o Sara, para o Diogo, o Diogo que é filho do Tiago, Tiago veterano, está no DNA, fez tabela, recebeu lá pela ponta direita, veio o Paulinho, para afastar pela linha lateral, tem pressa o Alas, bateu para o Diogo na área, a bola é boa, deu um tapa, chegou no carrinho ali, providencial, mandou para escanteio, providencial, porque o Diogo ia ficar na cara do gol, né Zé Borges? A equipe de Chique Chique, Deni vacilou na marcação, não tem impedimento de lateral, de arremesso Deni, a bola foi batida rapidamente, para o Diogo que entrou na área, mas a zaga providencialmente, mandou para a corna, Diogo do lado esquerdo, bate favorecendo a equipe de Jussara, 0 a 0, em nome de RL, postos artesianos. 11 minutos no primeiro tempo, a seleção de Jussara, agora chega com mais força, o ataque, o Diogo vai bater de canhota, essa bola pode vir perigosa, no primeiro pau fechado, afastou a defesa, de Chique Chique, tem contra-ataque perigoso, está desarrumada a seleção de Jussara, Sidni deu um tapa lá, para o Jacob, pela ponta canhota, cara, crachá, olho no olho com o Ninho, pedalou, para a canhota, cruzou, passou por todo mundo, perigosamente, sobrou para o Walter, que estava recuado, que jogada perigosa da seleção de Chique Chique, Jussara recupera, o Walter desenrola, bate, joga de ladinho, esticou para o Léo, ficou longa demais, dobrou a marcação para cima dele, veio o Zaqueu ali, com o apoio do Rogério Pitucha, saiu bem o zagueiro, Zaqueu, driblou ali o Léo, deu passe para o Ronaldo, deu chutão aqui na frente, buscou na dividida o Leozinho, perdeu ali para o Thor, a bola vai sobrar lá com o Rogério Pitucha, para tranquilizar, pela seleção de Chique Chique, galera do Facebook, acompanhando o Aurizélio, diz, quantos jogadores do sítio foi chamado, Denis? Pelas minhas contas, cinco, se eu não estiver enganado, viu? O Aurizélio, Aldília Rodrigues também acompanhando, Cássio Moraes, a seleção de Chique Chique, é bem postada em campo, é o que está dizendo aí o Cássio Moraes, vem Chique Chique, o Jacó tentou lá, vai sobrar viva a bola, veio o Ninho, o capitão, para não complicar, mandou pela linha lateral ali, o zagueirão da seleção de Jussara, Cocão, público chegou chegando, em cima da hora, mas já está aquela galera, está gostoso de se ver ali, não é Cocão? Era o esperado, para a grandiosidade do evento, e como falou o comentarista do Facebook, a equipe de Chique Chique, é bem postada em campo realmente. Trabalha ali na linha de zaga, o Paulinho tentou levantamento, buscando lá no ataque, bola ficou longa demais para o Leozinho, ele tocou de cabeça, e ela se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta, para a seleção de Jussara, você do Facebook, compartilha, compartilha, o Pelezinho está acompanhando aqui, desenrola, bate, joga de ladinho, não é Pelezinho? Vem comigo, quem vem agora é o Ailton, deu bom passe para o Walter, tentou caneta, perdeu a jogada, ali para o bebê, camisa 5, vai sobrar, a seleção de Chique Chique, tentou lá na canhota, agora o Everton, camisa 14, trouxe para o pé direito, a jogada é boa, deu passe na área, bateu na zaga, está viva, perigou ali, o Ninho protegeu, saiu bem, o experiente Ítalo, para fazer a defesa, e tranquilizar, pela seleção de Jussara, o Aurisélio está querendo saber, os jogadores de Sítio Novo, que estão na seleção, daqui a pouco o Zé Bosch pode trazer aí, a informação da galera de Sítio Novo aí, que faz parte da seleção de Jussara, Chique Chique tem a posse de bola, lá na linha de defesa, o Paulinho domina o lateral esquerdo, tentou passe na frente, vai sobrar com o Alas, antecipou o lateral de Jussara, para o Tuchê no grande ciclo, de novo para o Tuchê, esses caras tem que fazer a diferença, são eles o cérebro ali, chegou no Diogo, na canhotinha, ele é canhoto, joga lá, pelo lado direito, para o Alas, passou o Tuchê pela direita, pode tirar cruzamento, mandou na área, passou pelo Léo, Walter, deu de voleio, pegou bem, mas sem direção, ele inventou ali, quase deu certo, né Zé Borges? Bom cruzamento, Walter aqui no segundo pau, tentou puxar, fazer a puxeta, mas pegou mal, mandando pela linha de fundo, e o de meta que favorece a seleção de Sique Chique, 0 a 0, premoldados Martins. Você é torcedor, acompanhando através das ondas do rádio, pessoal no começo aqui em Jussara, obrigado pela audiência, deixa eu mandar um abraço para o Mizanil do Relógio, lá no Mercadinho Avenida, na Avenida Carolina Almeida Lopes, está sempre acompanhando aí a nossa transmissão, trabalhando neste domingão, e curtindo as emoções do futebol, Jussara domina com o Adelson, deu bom passe para o Tuchê, por elevação, bola longa demais, ele buscava o Walter, ficou lá tranquila para o goleiro Cássio defender pela seleção de Chique Chique. Zé, quem são os jogadores do Sítio Novo que estão na seleção aí, Zé? Olha, Denis, só me estou aqui, o Danilo, o zagueiro, o meio campo Naná, o atacante René, e o lateral direito Alas. E o Adelson, né, Zé? E o Adelson compondo o quinteto, Denis. Muito bem, vem a seleção de Chique Chique, o Paulinho, vem o lateral na perna canhota, cruzou, bola perigosa, passou ali pelo Jacó, o Ítalo foi lá e agasalhou, tranquilo, veterano experiente, goleiro da seleção de Jussara, já deu passe aqui para o Walter, é o ligeirinho, saiu na primeira, deu tapa no segundo, deu passe longo, buscando o Diogo, a bola ficou espetada, o Sidney parou de cabeça, vai sobrar lá com o jogador, camisa 18, que é o Ronaldo, para o Paulinho, na canhota, buscou o Jacó de primeira, devolveu para o Paulinho, vem o Tucheta em pernas longas, dominou, tocou para o Diogo, deu espetada, ficou na fogueira, no bate e rebate, o Tô afastou, tem boa bola agora para o Léo, longa demais para o Walter, ele corre, mas nem tanto, nem tanto né, vai recuar ali, a zaga, o Rogério Pitucha, para o goleiro Cássio de novo, para o Rogério Pitucha, domina aqui o lateral direito, olha a posição dos companheiros, deu chutão na frente, buscando o Evertino, a disputa com o Tó, fez bem a proteção, dominou, tentou a jogada individual, Tó tomou dele, deu passe na fogueira, para o Adelson, veio o Jacó, roubou, para o Chique Chique, ali no meio, para o Camisa 23, que é o Rony, tentou passe para o Sidney, trouxe para o pé direito, limpou na primeira, na segunda, da meia lua, bateu para o gol, perigosa, ela fez a curva, o Ítalo acompanhou, mas levou perigo, na jogada do Sidney, Zé Borges? Uma boa jogada do meio, da equipe Chique Chiquense, ele cortou do meio, para a ponta direita, mandou forte, a bola descaiu, canto esquerdo, do goleiro Ítalo, mas o goleiro acompanhava, sem perigo, 0 a 0, em nome de RL Portos Artesiano, deixa eu mandar um abraço, para a Marlúcia, Marlúcia, está vendendo cerveja aqui, atrás da nossa transmissão aqui, atrás do banco, dos bancos aqui, ela está com aquela cerveja gelada, no estádio Elias Oliveira dos Santos, você torcedor, quer tomar aquela cervejinha, o seu refrigerante, procura Marlúcia aqui, atrás dos bancos, bom trabalho aí Marlúcia, a posse de bola, com a seleção de Chique Chique, ali na linha de zaga, trabalhando lá, com o bebê, camisa 5, para o Paulinho, o lateral domina, faz o recuo lá, com o goleiro Cássio, desenrola, bate, joga de ladinho aqui, com camisa 13, que é o Zaqueu, o zagueiro, achou o Rogério Pitucha, dele deu uma pituchada, Zé Bosch, foi dominar, passou entre as canetas, saiu pela lateral, rapaz, pois é rapaz, recebeu a bola aqui, em boas condições, acabou vacilando, quicou na grama, passou entre as pernas, lateral já batido, pela seleção de Jussara, o Walter dominou, tentou o chapéu, agora o Pitucha, veio bem, desarmou ele, mas saiu pela linha lateral, é Jussara, é Chique Chique, a arbitragem está dizendo, que é de Chique Chique, aí, posse de bola, olha você que curte cavalgada, você de Jussara, em toda a região, marque essa data aí, viu, 20 de novembro, a maior cavalgada, do município de Jussara, vem aí, 20 de novembro, seleção de Jussara chegava, o Diogo bateu para o gol, a bola era boa, mas sem direção, né Zé Borges? Foi um bom chute, mas a bola pegou forte, mas sem direção, e cobrindo, o goleiro Cássio, segue 0 a 0, em nome de premoldados, Martins, Denis. 16 horas, 19 minutos, no estádio Elias Oliveira dos Santos, hora do tempo e placar, torcedor, 18 minutos, jogados no primeiro tempo, e o placar diz, Jussara, zero, Chique Chique, também zero, Nelly Carvalho, o nosso Camisa 10, comigo não tem 0 a 0, torcedor, o Adelso tentou o lançamento longo, buscando lá o Diogo, a bola ficou longa demais, chegou o goleiro Cássio, para agasalhar ali, pela seleção de Chique Chique, Cocão, Cocão, daqui a pouquinho Zé Borges com a informação, Cocão, a seleção de Jussara saiu mais para o jogo, conseguiu equilibrar um pouco a partida, você vê assim? O meio de campo se fazia necessário, cadenciar essa bola, trabalhar essa bola, visto que é um dos pontos mais fortes da seleção de Jussara, é o meio de campo, então se Jussara não se aproveitar, desse meio de campo, desse cadenciamento, que vem através de Júnior e Tuchê, de Adelso, talvez para uma futura batida, de Léo, ou de Everton, vai ficar para trás, tem que explorar, realmente já se encontra mais em campo, a seleção de Jussara. Chamou, falou Zé Borges. Ó, Denis, para se ter uma noção da equipe de Chique e Chique, o goleiro Cássio, Jacó, Anderson Vianês e Dedo, o elenco, Denis, são quatro jogadores, que disputaram o campeonato sergipano, Denis. tem ninguém bobo aí não, rapaz, vem lá agora pela canhota, tentando a jogada, o Rony pedalou, para lá, para cá, na individualidade, ficou apertado ali, ele brigou, a bola está viva, saiu ou não saiu, essa bola saiu, é tiro de meta, para a seleção de Jussara, a Deraldina Almeida, está aqui também acompanhando, valeu Deraldina, o Demário Souza diz, só dá Chique Chique, está faltando a presença dos meias, o João Paulo Fera diz, Denis, agora a seleção de Jussara, deu uma melhorada, estava muito recuada, o Cássio Moraes, está dizendo o jogo em Itaguaçu, Itaguaçu zero, Central zero, jogo do grupo aqui, até agora nada de gol, é o outro jogo do grupo aí, zero Central zero, Itaguaçu, a partida lá em Itaguaçu da Bahia, Jussara tentava ali, chegar o ataque, a bola sobrou com o goleiro Cássio, pela seleção de Chique Chique, o João Paulo está dizendo, que vai ser dois a um, para a seleção de Jussara, é o Fera torcendo aí, pela nossa seleção, tem arremesso lateral, lá tem falta, o árbitro está marcando falta, lá que favorece, a equipe de Chique Chique, manda abraço para você, que está acompanhando, aqui na nossa cidade, o pessoal aí, alô Mundinho, Mundinho do Autociclo Carrossel, eles delitam sempre acompanhando, as suas narrações, através da Jussara FM, Chique Chique tentou espetar, da bola ficou longa, o Tó veio de cabeça ali, para cima do Evertinho, ganhou, deu passe agora, para o Walter, para o Lailton, desenrola, bate, joga de ladinho, para o Odelson, forçou, deu passe errado, recuperou lá, o Paulinho, para o Chique Chique, para o Sidney, camisa 10, recuo de bola lá, na linha de zaga, para o Ronaldo, agora com o bebê, ele faz ali, praticamente um terceiro zagueiro, com o Zaqueu, trouxe para a perna canhota, deu passe, a bola ficou longa, recupera o Lailton, volta a jogada, com o Tó pela seleção de Jussara, tenta ter a posse de bola, o Lailton para o Odelson, deu esticada na canhota, tocou na frente para o Walter, o árbitro está marcando a falta, aqui em cima do Odelson, e está amarelando ali, o Evertinho, é o primeiro carimbado do jogo, não é Zé? Isso, cartão amarelo, para o camisa 14, Evertinho, da equipe de Chique Chique, falta por trás, no Odelson, falta que será cobrada, pelo Diogo, na intermediária de ataque, da equipe de Jussara, Denis. O Evertinho, camisa 14, é o primeiro carimbado do jogo, foi amarelado ali, pelo árbitro, Clodoaldo, falta boa, falta boa, para a seleção de Jussara, o Dimar Silva, desvaleu Denis, a equipe mais ótima, das transmissões, torcendo forte, pela nossa seleção, vamos Jussara, é o Dimar Silva aí, acompanhando, o Diogo agora, está pelo lado esquerdo aqui, vai bater com a canhotinha, está autorizado, levantou a bola, é boa, fechada, cabeçada do Ninho, ela viajou, deu tapa ao Cássio, na disputa com o Léo, ela está viva, a arbitragem, está marcando ali, impedimento, né Zé Borges, marcou impedimento, ali no segundo lance, foi isso que marcou a arbitragem, jogo está parado, posse de bola, para a seleção, de Chique Chique, o Ramalho Damasceno, boa tarde Deni, estou assistindo aqui, de Mato Grosso do Sul, bora Jussara, está torcendo a Cláudia Sousa, a Cláudia Sousa, boa tarde, meu brother Deni, aqui quem vos fala, é o Deck Hills, Deck Hills, rapaz ali de Morros do Higino, é o nosso cantor, Deck Hills, de Morros do Higino, está acompanhando lá em Sampa aí, a nossa transmissão, 22 minutos, do primeiro tempo, parada técnica, para aquela hidratação, está calor, né Cocão, está calor, mas o jogo, como é que está a temperatura Cocão? Está muito calor, Jussara, assume a responsabilidade, de jogar em casa, trabalha mais a bola no momento, sabe que precisa vencer dentro de casa, porque é natural, se vencer em casa, a equipe de Jussara hoje, nos últimos minutos jogados, já domina o jogo. Está aí, análise do Cocão, vamos que vamos, vamos que vamos, está melhorando aos pouquinhos, o Nilson Lopes da Silva, ele diz aqui, assistindo, daqui direto, de Luiz Eduardo Magalhães, parabéns pela narração, estou torcendo para a Chique Chique, abraço, Nilson Lopes, em Luiz Eduardo Magalhães, o Dimar Dizdeni, a equipe está ótima, transmissão, abraço, Dimar, Diego Milgrau, 2x0 para a Jussara, estou assistindo aqui, de patrocínio, Minas Gerais, o Cássio Moraes, não posso esquecer, de mandar um abraço, para quem fica aí, atrás das câmeras, para o cara, meu amigo, irmão, Hamilton, seleção de Jussara, entrou no jogo agora, acerta, o nosso cinegrafista, Hamilton, abraço aí, para toda a equipe, o Yuri Souza, o Valdir Souza, galera também aí, que dá suporte, para a transmissão, da Jussara FM, o Lucas Rocha, está dizendo que vai ser, 1x0, está informando aqui, que está 1x0, para Cafarna 1, Cafarna 1, 0, 1 para Cafarna 1, 0 para Bonito, é isso, Lucas Rocha, portanto, mais um jogo, acontecendo pela Copa Territorial, TV Diamante, Cafarna 1, 0, Cafarna 1, 1, Bonito, 0, Zé Borges, parada técnica aí, deu para perceber ali, a chamada do técnico Ju, alguma coisa, alguma informação, Zé Borges? Não, Daniel, o técnico Ju, de longe, me parece, está fazendo algumas correções ali, Daniel, mas, a princípio, não pensa em alterar o time, até porque, como o Cocão frisou, a equipe, vem jogando bom futebol, Daniel, muito bem, né, é aquele momento, a parada técnica, além da hidratação, serve também para os treinadores aí, dar aquela chamada na galera, corrigir aquilo que não está gostando, né, Cocão? Denis, que dados interessantes, a seleção de Jussara se enfrentou no período de 88 a 91 com a seleção de Chique Chique por oito vezes. Legal, 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 tem história esse clássico, aí é um clássico, né, na antiga Copa do Sertão, na antiga Copa do Feijão, né, Cocão? Depois Copa do Sertão, e agora esta competição regional é a que está de volta aí com a nomenclatura diferente, e a gente torce que ela tenha vida longa, é a Copa Territorial TV Diamante. O jogo vai ser reiniciado, né, Zé? Vai ser reiniciado, Denis, depois da parada técnica, da reidratação, da hidratação, né, Denis? Vai voltar o jogo ao normal ainda, no primeiro tempo, segue 0 a 0, em nome de Premoldado Martim. A posse de bola está lá com o goleiro Cássio, né, ele vai cobrar o impedimento, foi ali que o jogo parou, é ali que o jogo vai ser reiniciado. Carlos Silva está dizendo, boa tarde, Denis, ele está acompanhando também a nossa transmissão, boa tarde, Zé Bosch, estou aqui torcendo para a seleção de Jussara, um abraço para o meu pai Joaquim, em Morros do Higino, vem a seleção de Jussara, tentativa de passe longo, tentativa de passe longo, e a jogada vai ficar lá, com o goleiro Cássio, para dominar, tenta sair ali a jogada, com o zagueiro da seleção de Chique-Chique, tocou a bola, apertou ali para o Sidney, ganhou o Jussara, o Walter roubou para o Diogo, na entrada da área, se atrapalhou, voltou para o Walter, bateu para o gol, pegou o Cássio, na bobeada da defesa, a primeira finalização no gol, na seleção de Jussara, Zé. É uma tabela entre o Diogo e o Walter, Denis, meio que sem querer o Diogo, tocou na esquerda para o Walter, que pegou de curva, goleirão Cássio, firme, e segue 0 a 0, em nome de RL Poços Artesianos. Jogo parado, agora tem uma falta ali em cima do Adelson, no grande círculo, falta que favorece a Jussara, o Demário Souza, diz Denis, o Wesley do Mundo Novo, defende a seleção de Jussara, não né Zé Bosch, não está nessa escalação não, o Wesley, viu, Cássio Alves, também está aqui torcendo, a Jussara tenta ali no campo de ataque, apertou a marcação, saiu bem a jogada ali, ganhou, voltou o Walter, com o Thor, deu passe para o Diogo, para o Lailton, tabela bem, contra o Xê, devolveu para o Lailton, a galera do meio campo toca bem a bola, agora com o Asla, o Alas, o lateral, Tomina, tenta passe para o Léo, ele sai muito da área com a canhota, deu passe para o Alas, Léo recebeu de volta, agora ali com o Adelson, na intermediária, a Jussara toca para lá, para cá, envolve bem, precisa ter objetividade, passe por elevação do Alas, tentou o Diogo, caiu na área, ali na disputa, afastou a defesa lá, de Chique Chique, bate e volta lá, Lailton, para o Alas, domina o lateral, tem espaço, olha a posição dos companheiros, deu passe curto, para o Touché, levantou na área, não tinha ninguém lá, vai ficar tranquilo para o Cássio, ela saiu da área, e ele deu tapa aqui para o seu zagueiro, sair jogando, o Ronaldo estica, aqui na direita, engatou a primeira, a segunda, a terceira, a quinta era o Rogério Pitucha, o lateral direito aqui, veio o Adelson, para desarmar, e mandar pela linha lateral, Reinal Martins, boa tarde Deni, estou aqui assistindo, em Morros do Gregório, vamos Jussara, Rela Barbosa, Hélia Barbosa, boa tarde Deni, estou assistindo, daqui de São Paulo, torcendo, pela seleção de Jussara, o técnico Ju, coloca o meu irmão Nanau, está na torcida aí, a Hélia, vem a seleção de Jussara, deu passe bom, para o Walter, na entrada da área, driblou na meia lua, caiu, é falta, falta nele, falta boa, Zé Borges, falta que favorece, a equipe de Jussara, falta perigosa Deni, a uns 5, 6 metros, da área grande Deni, da área, da entrada da área, favorece a equipe, do, da equipe, do, de Jussara Deni, está ali, ajeitando a bola, ali perto, uns 3 passos, da meia lua, o Adelso, ajeitou com carinho, tem uma boa chance, na bola parada, a seleção de Jussara, está paquerando ali também, com a perna canhota, o Diogo, o Léo um pouco mais afastado, é, é uma boa chance, na bola parada, a seleção de Jussara, de abrir o placar, na marca de, aqui, daqui a pouco, eu confiro o tempo aqui já, só que eu, quantos? 26, 26, do primeiro tempo, é, a boa chance, quatro homens ali, na barreira, da seleção de Chique-Chique, o goleiro Cássio, preocupado, o Adelson, está ali, com o pé direito, o Diogo, com a perna canhota, autorizado, quem vê o Adelson, bateu para o gol, tapinha do Cássio, para mandar para escanteio, perigosa, Zé Borges, perigosa, ele bateu forte, Deni, a bola descaiu, fazendo curva, procurando o ângulo, esquerdo do goleiro Cássio, que bem posicionado, tocou com a mão esquerda, e mandou para escanteio, escanteio, que será cobrado, pelo Diogo, do lado direito, da equipe de ataque, Jussarense, o Lucas Rocha, está dizendo aqui, no Facebook, que Canarana, vai batendo, Barra do Mendes, por um a zero, mais um jogo aí, da Copa Territorial, TV Diamante, o Diogo, está autorizado, bateu fechado, no primeiro pau, afastou de cabeça, a defesa, voltou para ele, para mandar na área, de novo, driblou na primeira, levantou, buscou o Leal, testou, vibrou, Gol, de Jussara, Tuchê, Tuchê, camisa 8, no cruzamento, um passe do Diogo, na medida, na perna canhota, ela veio no capricho, no grandalhão Tuchê, livre na grande área, ele testou, escolheu o canto, mandou no ângulo, o goleiro Cássio olhou, entregou a Deus, e nada pôde fazer, ela estufou a rede, o Tuchê, vibrou, 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 abriu o placar, Jussara está na frente, 1 a 0, detalhe do gol, Zé Borges. Pode vibrar, galera, Jussarense, o Diogo pegou a bola, do lado esquerdo, do Dri, cruzou a bola, na cabeça do Tuchê, que no contrapé do goleiro, mandou no canto, esquerdo do Cássio, fazendo 1 a 0, Jussara agora, Jussara 1, Chique Chique 0, Denis. O Tuchê testou, botou no fundo da rede, a galera vibrou, vibrou na marca, de 27 minutos, do primeiro tempo, Cocão, na bola aérea, bom cruzamento do Diogo, e o Tuchê, testou bem, né, a gente tinha que, precisava de uma bola dessa, né Cocão? Como dizia o saudoso João de Deus, golaço, laço, 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 uma bela cabeceada. A seleção de Chique Chique, bateu, escanteio com o Tuchê, Dini, tentou levantamento, bateu na zaga, viva ali, na entrada da área, a bola é perigosa, a proteção foi feita, vai sair lá o Ítalo, pra ficar com ela, pra dominar a jogada, a galera de Jussara, tá vibrando, vibrando, vibrando no Facebook, com o gol da nossa seleção, esticada de bola, buscando lá o Walter, ele brigou no meio de dois, é ligeirinho, ganhou, veio agora o Rogério Pitucho ali, pra poder dar chute pra frente, afastar o perigo, pela seleção de Jussara, quem domina ali é o 23, Rony, desenrola, bate, joga de ladinho lá com o Paulinho, dominando, na ponta direita, o Sidney, tentou o lançamento, buscando o Evertin, cabeçada pro gol, o Ítalo chegou atrasado, quase, quase, ela descaiu atrás do gol, quase o empate de Chique Chique, Zé. ...do veteraníssimo Sidney, do lado esquerdo, ele levantou, o Evertin, e antecipou o goleiro Ítalo, e tocou de cabeça, Denis, por pouco, a equipe de Chique Chique, não chega ao empate, Jussara 1 a 0, em nome de RL, Poços Artesiano. O Júlio Barbosa, Denis, tá precisando, de melhorias aí, pras pessoas, tá precisando, viu, o Marcelo Modric, 1 a 1, Canarana e Barra do Mendes, tá empate já o jogo, Canarana e Barra do Mendes, a seleção de Jussara, tenta mais uma vez, buscando o segundo gol, o Walter deu passe na área, tentou a jogada, o Lailton deu tapa, tem sobra, o Léo bateu pro gol, chute forte de canhota, boa finalização, o goleiro tava nela ali, mas chegou bem de novo, né, Zé Borges? Eteram a bola pro Lailton, a zaga chegou, o Denil Lailton dividiu, sobrou pro Léo, que não teve brincadeira, mandou um balaço, a bola subiu, alto sobre o gol do Cássio, segue Jussara, um, Chique, Chique, zero. O Jossi Leibispo tá aqui, boa tarde, Denil, transmissão ótima, parabéns, o Cássio Alves tá dizendo, que Ibititá tá batendo Barro Alto, por 2 a 0, 2 pra Ibititá, 0 pra Barro Alto, mais um jogo aí, da Copa Territorial, Chique, Chique corre atrás do prejuízo, toca a bola ali na linha de defesa, o Zaqueu, buscou aqui o Rogério Pitucha, o lateral domina, voltou a jogada, com o Rony, deu passe longo, buscando o Jacó, a bola ficou esticada, o Danilo vai fazer a proteção, e ganhar arremesso lateral, pela seleção de Jussara, olha, você que curte cavalgada, marque essa data aí, viu, 20 de novembro, vem aí, a maior cavalgada que Jussara já viu, 20 de novembro, viu, marque bem, essa data pra você, que curte cavalgada, o Tó bateu arremesso lateral, desvio foi feito ali, pelo Jacó, e é mais um arremesso lateral, vai repetir a dose ali, o Tó, lateral esquerdo, da seleção de Jussara, o Demário Souza, tá vibrando no Facebook, comemorando aí, o gol do Tuchê, 1 pra seleção de Jussara, 0 pra, Chique Chique, aperta ali a marcação, o Léo, o zagueiro, o Zaqueu, teve que se virar, vai pra zona morta, perto da bandeirinha de escanteio, tá sem opção, apertou o Léo, ele vai se virar lá, tá caído, tá valendo, o arbitragem tá marcando, tá marcando falta, escanteio, tiro de meta, Zé Boas, ali não deu pra ver aqui, Zé. Ele tá sinalizando, Denis, que favorece a equipe de Jussara, Denis, tá marcando falta, Denis, foi uma bola presa, do zagueiro, o Zaqueu, ele marcou, Denis, tiro livre, é indireto, Denis? Vamos ver ali, né, Zé, vamos ver ali, que se ele levantar o braço, é tiro livre, indireto, se não levantar, é direto, né, tá marcada ali a infração, portanto, o Diogo vem cá, é o cara da bola parada, apenas o Sidney ali, é um mini, quase um escanteio, né, Zé, pertinho ali, da bandeirinha de escanteio, na bola parada, Jussara fez 1x0 com o Tuchê, tem mais uma cobrança ali, o Diogo levantou, tá viva na área, sobrou pro Tuchê, bateu pro gol, desarrumado ali, ele não conseguiu se equilibrar, ela saiu fraquinha, mas teve mais uma boa chance, dessa vez foi por baixo o Tuchê, quase, quase, né, Zé? Quase, Denis, o Diogo bateu forte, o goleiro tirou, Denis, em primeiro plano, a bola sobrou pro Tuchê, que desequilibrado, tentou dar de bico, mas não conseguiu colocar no fundo da rede, tiro de meta já cobrado pela equipe, ele chique, chique. Data System, tá precisando de uma internet de verdade? A solução é Data System, tem o melhor provedor de internet aqui em Jussara, e em toda a região, é Data System, do nosso amigo Rogério Schmidt, Ótica Carvalho na rua Eurípides Martiniano, próxima saída pra Vila de Recife, Ótica Carvalho, qualidade e eficiência pra você, chique, chique, toca a bola na linha de defesa, o Zaqueu aqui pro Sidney, recuado pro Rogério Pitucha, tirou o levantamento da intermediária, a bola é boa, tentou lá o Evertina, a primeira deu chapéu na segunda, veio agora o Ninho, afastou ali, o zagueirão capitão da seleção de Jussara, chegou no Diogo, deu passe na fogueira, recuperou o Rony pela seleção, de chique, chique, pro Paulinho, de novo com o Rony, ali na intermediária, olha a posição dos companheiros, recebe lá agora, agora sim ali, o Rony, o Leozinho, o Leozinho, camisa 11, trabalhando lá na linha de zaga, com o Ronaldo, voltou pro Zaqueu, toca aqui, na linha de defesa, a seleção de chique, chique, o Zaqueu pro Rogério Pitucha, é bem acionado, lateral direito da intermediária, tentou levantamento na grande área, a bola é perigosa, fechadinha, vai lá o Ítalo pra pegar, e segurar, Cocão, Jussara agora equilibrou as ações, momento bom do jogo, pra seleção de Jussara, né Cocão? Sem dúvida, o jogo no momento, é pra seleção de Jussara, Denis, me chama muita atenção, o lateral de chique, chique, pega muito bem na bola, viu? Vem a seleção de Jussara, tentando jogada lá, com o Wallace, pela direita, o lateral dominou, aproximou o Léo, sai da área com a canhota, deu o passe ali, tentando o Diogo, veio a defesa, pra afastar, a recuperação de bola, lá agora com, o Rony chegou, na canhota, vem a seleção de chique, chique, na jogada individual, na marcação, o Ninho, o Jacó tentou, jogada pro Rony, na entrada da área, teve que voltar lá, é o Leozinho dominando, fez o levantamento, buscou o Sidney, a bola chegou aqui, na grande área, ele dominou, é perigosa, voltou pro bebê, bateu pro gol, bateu na zaga, tá viva, veio bem o Lailton, recuado, deu bom passe pro Diogo, pode ser um bom contra-ataque, é isso Diogo, o Tuchê tem pernas longas, mas nem tanto, né Zé Borges? O Zé Nenê, longa demais a bola, né? Ele deu a 800 quilômetros, na frente o Tuchê, nem foi, nem foi, nem foi, desperdiçou uma boa chance ali, o Diogo, no passe pro Tuchê, o Cássio Moraes, tá dizendo, tá torcendo por um gol do Odélson, o Pablo Rodrigues, bora Jussara, tá vibrando aqui ainda com o gol, Demário Souza, diz, mantido o jargão do camisa 10, é comigo, não tem 0x0, rapaz, vem a seleção de Chique Chique, ali na linha de ataque, trouxe pra dentro, ali a batida pro gol, ou isolou sem perigo, quem chutou ali Zé? Foi o Leozinho, Daniel, o Leozinho pegou a bola do lado esquerdo, colocou na perna boa, perna direita, bateu forte, a bola subiu demais, tiro de meta que favorece a equipe Jussarense, 1x0 Jussara, em nome de Premoldado Martins. 16 horas 39 minutos, no estádio Elias Oliveira dos Santos, é hora do tempo e placar, torcedor, 34 jogados no primeiro tempo, e o placar diz, Jussara, 1 gol do Tuchê de cabeça, Chique Chique, 0, Není Carvalho, o nosso camisa 10, comigo não, tem 0x0, torcedor, Chique Chique tenta, ali a jogada de ataque, o Evertinho dominou, girou, vem pra cima do Alas, dribou, é habilidoso, não tem ninguém pra jogar com ele, aproximou agora pro Rony, bateu pro gol, caiu o Ítalo, pegou na boa finalização ali do Rony, da intermediária, tava atento o Ítalo, Zé Borges. Boa tabela da equipe de Chique Chique, bateu forte o Rony de fora da área, mas o Ítalo caiu no canto direito, e agasalhou, segue Jussara, 1, Chique Chique, 0. posse de bola de novo pra seleção de Chique Chique, arremesso lateral batido, aí atrás diz que o lateral na verdade é pra seleção de Jussara, para tudo, volta tudo, não tá valendo nada, o arremesso aqui é pro toque, bate, aproximou o Adelson, recuado, pro Tuchê, o alto único do gol, do único gol do jogo até agora, o Tuchê, fez o gol de cabeça, o Walter dominou, fez o pivô pro Diogo, no bate e rebate, afasta ali o Sidney, tá recuado, camisa 10, deu chutão lá na frente, o Leozinho tentou o domínio, chutão do Adelson lá na frente, o jogo fica bate e volta, sobra de bola aqui, vai ficar com o Tó, deu um tapa, saiu na primeira bem, o Diogo com a conhotinha, deu passe pro Lailton na linha divisória, domina o camisa 7, pro Léo dominou, já driblando, ganhou na frente, a jogada é boa, tentou por elevação, quase, quase, se ele acerta o Walter ia ficar na cara do gol, era boa a jogada ali do Léo, a seleção de Chique Chique esticou lá na frente, na dividida, no pé de ferro, ganhou ali o Rony 23, no grande círculo, deu bom passe, pro Leozinho, camisa 11, desenrola, bate, joga de ladinho lá, com o Paulinho, trabalhando na canhota, o lateral de novo pro Leozinho, camisa, tá crachá, olho no olho com o Adelson, trouxe pro pé direito, saiu na primeira, voltou a jogada lá com o Ronaldo, tá bem a defesa da seleção de Jussara, levantamento do Ronaldo, longo demais, passou por todo mundo o Tó, tentou fazer a proteção, o Everton corre, beleza, ganhou camisa 14, o Tó também não fica atrás, recuperou no pé de ganha, saiu agora o Tó, bateu na zaga, ali, prensada, tem a sobra com o bebê, deu bom passe, agora pro Jacó, entrou na área, veio bem ali o Tó pra desarmar, a jogada fica viva, sobrou com o Tuchê, de canhota pro Diogo, esticada pro Ligerinho, Walter, veio bem o Rogério Pitucha, pra proteger, deu passe pro Zaqueu, zagueiro domina, fez o giro, o bom zagueiro da seleção de Chique Chique, pro bebê, ultrapassa a linha divisória, veio o Diogo no carrinho, pra mandar pela linha lateral, arremesso que favorece, a seleção de Chique Chique, Renata Santos, tá vibrando ainda com o gol aqui, bora Jussara, Júlio Barbosa, é isso aí Jussara, todo mundo acompanhando a nossa jornada esportiva, Chique Chique tenta ali a jogada de ataque, a bola fica presa ali entre o Tó, era o Tuchê e o Jacó, e a arbitragem marcou falta do Jacó, né Zé Borges? Isso, falta do Jacó, que chegou pressionando, empurrando o Tuchê, falta de defesa da equipe, desde o Sara, que será cobrada pelo Odelso, Daniel, informação em nome de RL Postos Artesianos. Muito bem galera, no Facebook o Antônio Alves Pereira, bora Chique Chique, estou aqui assistindo direto do povoado de Juremal, vamos pra cima deles Sidney, é o Antônio Alves Pereira, lá em Juremal de Chique Chique, torcendo aí pra sua seleção, torcendo pelo craque Sidney, tenta jogar da seleção de Chique Chique, saiu bem o bebê, passadas longas, botou na frente, deu passe pro Leozinho, esticou lá na canhota pro Rony, dominou com a canhotinha, já passou o Paulinho lateral, tenta chegar no campo de ataque, aproxima ali, diminui a marcação, o Alas voltou, a jogada com o Rony, agora da entrada da área, levantamento por elevação do Sidney, na área jogada, é perigosa, ficou viva, afastou o zagueiro Ninho, capitão, pra afastar o perigo, sobra do Ronaldo, tá recuada a seleção de Jussara, levantou o Ronaldo na área, raspou na primeira, sobrou pro Sidney na entrada da área, bateu pro gol, venenosa de Cuba, ela passou zunindo, mas ali, pela linha de fundo, perigoso chute do Sidney, Zé Borges, perigoso, a bola levantada do lado esquerdo, pelo lateral esquerdo ali, da equipe de Chiquichique, a zaga resvalou, voltou pro Sidney, que mandou um balaço no canto direito, mas pula o lado de fora, Denis, tiro de meta, que favorece, a equipe de Jussara, que vence por 1 a 0, a Edna Rodrigues está no Facebook, oi Zé Borges, estamos aqui, com a galera assistindo, tô esperando colocar na nau, o Leandro também aqui, Leandro Poliana Silva, né, um grande abraço para os meus amigos, Denis e Zé Borges, abraço, Leandro, todo mundo acompanhando, no Facebook, posse de bola com a seleção de Chiquichique, na linha divisória, o Leozinho domina, tentou a jogada, veio o Bento Che, desarmou ele, na bola, segundo a arbitragem, recupra o capitão Ninho, pro Adelson, domina com a direita, fez a virada de bola, tomou caldo de aimpinho, comeu batatão, Zé Borges, o menino mandou forte demais, pela linha lateral, rapaz. Pois é, Denis, ele virou o jogo, que seria uma boa opção, mas forte demais, lateral que favorece a equipe de Chiquichique, já cobrado. A bola fica ali com o Bebê, no grande círculo, ele domina, apertou a marcação, o Walter, o Bebê vai voltar lá na linha de zaga, com o zagueiro canhoto, o Ronaldo, toca a bola pro seu companheiro de zaga, o Zaqueu, um pra seleção de Jussara, reta final de primeiro tempo, zero pra seleção de Chiquichique, em nome de Ótica, Carvalho na rua, Eurípedes Martiniano, saída pra Vila de Recife, Ótica Carvalho, eficiência e qualidade pra você, roubada de bola da seleção de Jussara, boa tabela, Lailton, Diogo de novo pro Lailton, vai pra cara, crachá, olho no olho com o Rogério Pitucha, deu bom passe pro Tuchê, na entrada da área, dominou, tentou jogada, tentou pro dentro, o Léo foi pra fora, não se entenderam ali, a jogada era boa, né Zé? Era boa jogada, ele buscava o Walter, ele no meio, mas foi longa demais, o Léo tava muito longe, segue 1 a 0 Jussara. 43 jogados no primeiro tempo, finalzinho da primeira etapa, Jussara vai batendo, Chiquichique, por 1 a 0, gol do Tuchê, tenta de novo a seleção de Jussara, dominou bem o Léo, desenrola, bate e joga de ladinho com o Alas, o lateral deu, recebeu de volta, trouxe pra dentro, pra pé na canhota, bom drible na entrada da área, mandou por baixo, o Zaqueu afastou ali, pela seleção de Chiquichique, o Adelso apara de cabeça, vem o Diogo, habilidoso, fez o giro pro Adelso, dominou, botou na frente, saiu na primeira, na segunda, na entrada da área, na individualidade, tentou o corte, veio bem o Jacó ali, pra desarmar ele, o atacante ajudando a defesa, deu passe pro Léozinho, antecipou o Diogo, na vontade, ganhou no pé de ferro, perdeu na segunda, o Leozinho agora, tocou pro Sidney, dominou, passou o Leozinho do lado dele, recebeu, vem pra marcação do Danilo, girou o Leozinho, é habilidoso pra lá, pra cá, o Danilo não achou, veio o Ninho, afastou, bateu na zaga, vai sobrar com o Adelso, de canhota pro Lailton, tem dois pra cima dele, veio ali, na raiz, o árbitro, tá parando o jogo, marcou falta em cima do Lailton, o árbitro Clodoaldo, marcou ali, a falta, tá caído o Lailton, né Zé Borges? Caído o Lailton, o árbitro vem reclamar do banco, o Danilo, o banco de reserva da equipe de Chique Chique, que reclama muito da falta, Danilo, o Lailton tá caído, sentindo a perna esquerda, em nome de premoldado Martim, o árbitro Clodoaldo, foi ali com o técnico da seleção de Chique Chique, falou pra ele, seu que lá, seu que lá, viu? Foi isso que o árbitro falou, né? Olha, finalzinho de primeiro tempo, um pra seleção de Jussara, gol de Tuchê de cabeça, zero pra seleção de Chique Chique, Jussara vai estreando com o pé direito, vai estreando de cabeça, né Cocão? De cabeça, terminar o primeiro tempo com uma zero é importante, né Cocão? Verdade, verdade, sem dúvida, sair com a vitória no primeiro tempo, é essencial pra quem quer o restado. Falta cobrada ali pelo Danilo, levantou lá na área, a bola viajou, afastou o Ronaldo de cabeça, na disputa com o Léo, ele ganhou o zagueiro, na força física se impôs, tentou o lançamento, a bola é boa pro Everton lá na canhota, tem espaço, camisa 14, trouxe pro pé direito, fez o levantamento, buscou o Jacó, longo demais, passou por ele, surou pro Sidney, o camisa 10, vai pra jogada individual, o cara crachá, olho no olho com o Thor, fez cruzamento, a bola ficou curta, afastou o Adelso, tá viva, agora de cabeça o Thor, tem espaço, o Diogo dominou na canhota, não tinha ninguém, ele cadenciou, segurou, administra a jogada, agora pro Alas, lá na lateral direita, deu passe, tá recuado o Walter, o ligeirinho, trouxe pra pé na canhota, pra dentro, na individualidade, deu passe, bateu no touchê, sem querer deu certo, o Alas cruzou, era pro Léo, passou por ele, a bola era boa, o Léo não conseguiu, caiu ali na área, não houve nada, a arbitragem mandou seguir, na tentativa ali do Léo, na jogada de cabeça, o Pablo Rodrigues, tá aqui, acompanhando também, tá dizendo que precisa do Nanau, no meio campo, o John Santos, lembrando o Deni, que Ninho, já foi campeão, pela seleção de central, o Ninho tava em 2008, é isso? Vem a seleção de Jussara, roubada do touchê, na entrada da área, deu passe pro Walter, ficou longo demais, essa bola tá faltando, um detalhe, um triz, né Cocão, tô errando na dose, se aproveitar faz o segundo, né? O último passe, se o último passe sair correto, Jussara teve duas oportunidades, que poderia ter colocado a bola pra dentro. A seleção de Chique Chique, tenta ali, a jogada de ataque, buscando o empate, ainda no primeiro tempo, virada lá do Paulinho, o Sidney domina aqui, pro bebê, camisa 5, deu passe lá, na canhota, vai chegar com o Leozinho, domina lá o camisa 11, olha a posição dos companheiros, tentou passe forçado, ali, na entrada da área, abrigou o Evertino, canto de carroceria, tá no chão ali, o árbitro tá marcando falta, pro Chique Chique, né Zé Borges? Isso, o árbitro marcou falta do Lailton, não é Vertin? Falta perigosa, lado de ataque, intermediária de lado de ataque, da equipe de Chique Chique, Denis, tá ali o Sidney, muita experiência, e vai tentar um chuveirinho na área, Denis. O Marco Soelho, alô Denis, aqui é Bebel, irmão de Marinaldinho, Brasil, Marinaldinho Brasil, né, que está em Minas Gerais, aquele abraço, pra galera de Jussara, valeu Marco Soelho, o irmão do Miraldinho Brasil, rapaz, muito bem, Sidney tá posicionado, vamos segurar essa aí galera, vamos segurar, finalzinho de primeiro tempo, jogada perigosa, dois homens na barreira de Jussara, tá autorizado, o Sidney levantou a bola perigosa, testada pro gol, do Evertinho passou raspando, quase, quase o gol de empate, que bola perigosa, Zé. Bola perigosa, Denis, bola cruzada do lado esquerdo, ô Denis, o bandeira aqui, o auxiliar, tava dando uma irregularidade, mas, bola perigosa, a zaga falhou pouco, e termina o primeiro tempo, Denis. Jô Alves no Facebook, tinha no banco, é, tá dizendo que é uma injustiça, a opinião aí, do Jô Alves. Fim de primeiro tempo, aqui no estádio, Elias Oliveira dos Santos, apita ali o árbitro, Clodoaldo, um pra Jussara, tá dando tudo certo, tá tudo beleza, tudo bacana, comigo não tem 0 a 0, e a seleção de Jussara vai batendo, a seleção de Chique-Chique por 1 a 0, gol do Tuchê, de cabeça na marca, de 27 do primeiro tempo, tá com ele aí, Zé Borges? Joga o Tuchê aqui, Denis, intervalo do jogo, a seleção de Jussara vence por 1 a 0, um golaço de Tuchê ali, de cabeça, Tuchê, parabéns pelo gol, e como você vê a equipe de Jussara, qual a sua análise desse primeiro tempo, boa tarde? Boa tarde, caprichamos ali na bola, Diogo deu um excelente lançamento, eu fui feliz na cabeceada, quanto ao jogo, nosso time tá bem, tem que caprichar um pouquinho, acertar um pouquinho a marcação, e caprichar também no último passo, pra gente ampliar o placar, e sair com a vitória. Qual a estratégia principal pra equipe, manter, tentar segurar, marcar muito, ou tentar ampliar, pra dar um sossego maior pra equipe dentro de campo? A estratégia é manter o foco na marcação, a equipe adversária, é, é uma excelente equipe, os caras vêm de, mais de dois meses, treinando, preparado, a gente teve, um tempo mais curto de treinamento, mas, nossa equipe é qualificada, vamos caprichar, nesse último passo, igual eu falei anteriormente, pra gente fazer o segundo gol, e matar o jogo. Tá certo, obrigado Tuxê, Deni, o homem do jogo aqui, no primeiro tempo, Deni, eu vou tentar pegar aqui, Deni, o Sidini, tentar pegar o Sidini, Deni, não sei se o microfone vai alcançar aqui, chama ele, Zé Borges, deixa eu mandar abraço aqui pra galera, no Facebook, o Antônio Pereira, tá pegando, tá tranquilo, tá tranquilo, vai daí Zé Borges, vai daí, assim que tiver pode chamar, o Antônio Pereira, tá dizendo que no Maracanã, o Ganso abre o placar, Flu 1, Flamengo 0, desanima não, viu Zé Borges, faz entrevista normal aí, tá bom? O Bebel, o Marcos Soelho é o Bebel, valeu Bebel, o irmão do Miraldinho, o Brasil. Estamos aqui com o Sidini, Deni, o craque da equipe, de Chique Chique, jogador experiente, com passagem de clube profissional, um cara muito experiente, Sidini, até onde a equipe sentiu, nesse primeiro tempo, o que você viu do jogo, a equipe joga bem, a equipe de vocês, mas em que equipe errou, cedendo a possibilidade da equipe de o Sarense sair na frente, boa tarde. Boa tarde, eu acho que um pouco de atenção da nossa equipe, teve uma desatenção ali na bola, cruzada, os zagueiros deles subiram sozinhos, subiu sozinhos, conseguiu fazer o gol, até então só foi a única chance de gol deles, na minha opinião, e no caso a gente massacrou ali, teve três, quatro chances de gol, duas sozinhos com o goleiro, nossos atacantes, não conseguiu fazer, agora tem um pouco de paciência, e quando chegar lá na frente, tem um pouco mais de calma, que a bola vai entrar. Que estratégia vocês devem ter nesse segundo tempo, para buscar o empate, ou quem sabe a vitória, Sidney? Acho que é com a pegada, tem que pegar, morder um pouco mais a nossa equipe aqui atrás, está deixando um pouco de espaço para eles, eu acho que se a gente encurtar mais a marcação, marcar mais próximo, com certeza a gente vai ter êxito no jogo. Tá legal, obrigado Sidney, o meio campo, o craque da equipe, de Chique Chique, que perde por 1 a 0 nesse intervalo, do campo de jogo, no qual a equipe, a equipe Jussarense vence Chique Chique por 1 a 0, com um gol de Tuchê de cabeça, no primeiro tempo, eu retorno ao nosso camisa 10, ele. Denis Carvalho, o nosso camisa 10. Comigo não tem 0 a 0, torcedor, e não tem mesmo, viu? O Tuchê já garantiu o bordão do narrador, 1 para a seleção de Jussara, 0 para a seleção de Chique Chique, intervalo de jogo, aqui no estádio Elias Oliveira dos Santos, daqui a pouquinho, tem análise desta primeira etapa, com o nosso comentarista, o Cocão, ele vai trazer para você, o que ele viu aí, neste primeiro tempo, olha, lembrando que no final do jogo, a gente vai escolher o craque do jogo, né, a equipe da sua 104,9, vai votar e vai escolher, o craque do jogo, o melhor jogador da partida, vai levar um lindo troféu, oferecimento da Jussara FM, com apoio do Ivan Martins, então, no final, tem o craque do jogo, vai levar um lindo troféu aí, da Jussara FM, o Afonso Honorato, bora Jussara, está torcendo, aqui, no Facebook, o Aurisélio, o Aurisélio diz, está faltando o Bruno do sítio, esse, esse meio, é meu filho, né, é o Bruno, que é jogador do Cruzeiro aí, o papai Aurisélio, está jogando aí, está jogando um verde aí, para ver se cola, para ter o Bruno, na seleção de Jussara, deixa eu trazer ele, nosso comentarista, analisando aí, esse primeiro tempo, de um para a seleção de Jussara, zero para a seleção de Chique Chique, Cocão, merecido o resultado? Eu acredito que, no momento, sim, né, a equipe de Chique Chique, veio, talvez, com o método de jogar, de pressionar a equipe de Jussara, no seu campo de jogo, talvez, por estratégia do treinador Ju, tenha aceitado, de primeiro momento, essa marcação, no seu campo, mas, acabou liberando os meios de campos, que trabalhou, que cadenciou a jogada, e, consequentemente, conseguiu, fazer uma bela distribuição, no meio do campo, e assim, saiu, acredito que, Jussara vence, no momento, por um a zero, pelo merecimento, pelo que apresentou, principalmente, a partir dos 20 minutos, do segundo tempo, do primeiro tempo, aliás. Tá aí, portanto, a análise, do nosso comentarista, Cocão, deste primeiro tempo, primeira etapa, aqui, no estádio Elias Oliveira do Santos, torcedor que está aqui, acompanhando, você que está ouvindo, a transmissão da Jussara FM, através, do som aí, do nosso amigo, Ivan Martins, a gente agradece aí, a parceria, o apoio, olha, está acontecendo o campeonato, sua site, lá na Arena Ivan Martins, viu? É, hoje teve jogo, lá pela manhã, sábado e domingo, né? Sábados e domingos aí, fique ligado na Jussara FM, no programa Esporte 104,9, segunda e sexta-feira, das 13h às 14h, se acompanham os jogos, a tabela, o horário dos jogos, lá do campeonato, Thomas Veríssimos, Thomas Veríssimo, Thomas Veríssimo, é assim o nome do campeonato, veterano e feminino, lá em Ivan Martins, organização de Andrinho, e Ivan Martins, Cocão, você imagina que a seleção de Jussara, poderia fazer alguma mudança, está bom do jeito que está, como é que você vê a nossa seleção, nesse primeiro tempo? Olha, Denis, eu acho que, o resultado disso tudo, Diante do físico, se alguém não sentiu, eu acredito que o treinador, vai procurar manter, os mesmos jogadores, para o início do segundo tempo, acredito que o Chique Chique, vai vir dessa forma, mas é aquela, aquela jura que a gente fez, eu acho que isso cabe ao treinador, e o jogo apitado, apitado cabe ao quarteto de arbitragem. O Laerte Bispo, está no Facebook, acompanhando também, deixou boa tarde dele, o Demário está dizendo, Zé Wesley, do Mundo Novo, não foi convocado, optou por defender e bititar, olha o regulamento da Copa, só permite o título, como documento, para participar do município, acredito que o título dele, não é aqui de Jussara, viu Demário? Denis, esse garoto é aquele, Wesley que defendeu a equipe, de toca Denis, ele é daqui de Jussara, mas não foi convocado, até porque a equipe, saiu na primeira fase do campeonato, ficou uma situação complicada dele. Tá certo, a explicação do nosso repórter, Zé Borges, o Jocirley Bispo, o professor Jocirley, botar Denis, parabéns pela transmissão, Denis e equipe, abraço professor Jocirley, a Edna Rodrigues de Zé Borges, por ter um melhor jogo, tem que colocar na Nautinha, a galera está torcendo, está puxando, para a galera de sítio novo, está aí no campo de jogo, Cleidson Ferreira, boa tarde Denis, boa tarde Cleidson, todo mundo acompanhando, a transmissão da 104,9, galera do Facebook, compartilha, compartilha, para chegar, a cada vez mais pessoas, Denis, 16 horas, 58 minutos, as equipes já vão voltando, ali para o campo de jogo, nosso comentarista é Cocão, fala Cocão. Denis, no decorrer do jogo, a gente sempre vai estar passando, informações do que aconteceu, desde a primeira edição, da Copa do Feijão, até os dias atuais, futebol é lembrança, futebol também é saudosismo, vale a pena ressaltar, aqui na primeira edição, da Copa do Feijão, do ano de 1988, Jussara se enfrentou, ao dia 13 do 3, de 88, contra Chique Chique, e, foi abatido, por Chique Chique 1 a 0, no dia do retorno, em 23 do 4, de 88, Jussara conseguiu vencer, Chique Chique, por 1 a 0 também. Tá certo, Cocão é história também, a gente agradece aí, o pessoal da FM Chique Chique, nos passando aí também, nos colaborando com essas informações, Pedro Cardoso, né, e toda a sua equipe, a FM Chique Chique, que tá aqui, transmitindo, também, essa partida, esse jogão, seleção de Jussara, e seleção de Chique Chique, trio de arbitragem ali, já voltando pro gramado, a gente vai ter o reinício da partida, já já, pra você, torcedor, acompanhar, vai trocar, vai compartilhando, quem muda aí, Zé? A equipe de Chique Chique, vai mudar, vai sair o lateral direito, Pituxa, e entrar o camisa de número 20, Shirley, Denis. Portanto, Shirley, no lugar do, Pituxa, Rogério Pituxa, Shirley, qual é o número dele, Zé? Número 20, Número 20, Shirley, portanto, no lugar do, Rogério Pituxa, mudança aí, na seleção de Chique Chique, você falava justamente do Pituxa, né, Cocão, no primeiro tempo? É, minha, minha, minha apresentava assim, aos olhos de um bom futebolista, a bela batida que ele tinha, né, ele, ele realmente sabia pegar muito bem na bola, e quem joga futebol, quem vive futebol, como eu vi, sabe do que eu tô falando. Renata Santos, tá aqui, o Júnior Negão aqui, né, Wesley Neguinho, é da seleção de Irecê, o Yuri tava dizendo aqui também, então tá confirmado aí, viu, obrigado Júnior Negão, o Wesley Neguinho, ao que, é o que o Demário se refere aí, ele defende a seleção de Irecê, portanto, o título eleitoral dele, retira o que eu disse, é de lá, né, você vai ser salvo pelo seu filho Yuri, o Yuri me falou aqui, dessa possibilidade, né, ele tinha soprado aqui, essa possibilidade, que ele estaria defendendo, a seleção de Irecê, voltando ali pro campo de jogo, tá saindo áudio, tá saindo áudio, parou de sair áudio, foi? Parou que tu, tu me fez aí, a gente registra, a presença aqui, também, no estádio aqui, do, das autoridades, o prefeito Tarsínio, do município de Jussara, o vice-prefeito Ronaldo Almeida, sua comitiva, vereadores aí, junto com o secretário Bergão, todo mundo prestigiando, e apoiando, a nossa seleção, na Copa Territorial, TV Diamante, saída da seleção de Jussara, no segundo tempo, né, Zé? Seleção de Jussara, Denis, segundo tempo, tá ali no meio campo, o atacante Léo, esperando a bola, pra dar início, ao segundo tempo, quem quer Jussara, vence a equipe de Chique Chique, pelo placar de 1 a 0, o João Paulo Fera, tá aqui, Denis, manda um abraço, pros meus amigos Andrinho, e o meu amigo Ivan Martins, tá mandado aí, eles tão te ouvindo, viu? João Paulo, cantor João Paulo Fera, lá em São Paulo, e também acompanhando, a transmissão, deste jogão, é? Últimos detalhes ali, pra o reinício da partida, Pinto, o árbitro, bola em jogo, vem comigo, torcedor! A emoção de estar com você, em 104, vírgula 9, Denis Carvalho, o nosso camisa 10, comigo não tem 0 a 0, depois da saída, o Léo tentava pela seleção de Jussara, a bola correu mais do que ele, saiu pela linha de fundo, reposição de bola ali pro goleiro Cássio, começo de segundo tempo, tá 1 pra seleção de Jussara, 0 pra Chique Chique, estreia das duas equipes, na Copa Territorial TV Diamante, te mando abraço pro Zé Pedral, quer ficar beleza, quer ficar legal? Tome uma no bar do Zé Pedral, lá na Praça Máximo Guedes, Chique Chique vem pela canhota, o Paulinho domina, o lateral esquerdo, ali perto da bandeirinha de escanteio, passou pelo Alas pra lá, o Alas não achou nada, mas achou o Paulinho, falta marcada Zé? Falta marcada, falta de lado esquerdo, em favor da equipe de Chique Chique, chega ali sempre o homem da bola parada, Denis, Sidney na bola, 1 a 0 Jussara. Tá lá o Sidney posicionado pra fazer a cobrança, apenas o Alas ali na barreira, é um mini escanteio pra seleção de Chique Chique fazer a cobrança, agora o Diogo vai chegar lá, mais um homem na barreira da seleção de Jussara, bola perigosa, Sidney bateu fechada, raspou ali a zaga, o Danilo afastou, foi o Adelso, tá viva na área, o Jacó bateu, sobrou, Sidney colocou, subiu demais, ele tentou buscar o ângulo, ela subiu demais, sem perigo na finalização do Sidney, Zé? A bola é um bate e rebate, Denis, o Sidney sempre procura o lado do campo, ele do lado esquerdo, pegou ali, quase de primeira, Denis, a bola subiu, alto demais, encobrindo o goleiro Ítalo, segue Jussara, um Chique Chique zero, em nome de Premoldado Martins. O Leonardo Silva, tá no Facebook, manda um salve, pro Morro do Gregório, eu tô assistindo aqui, de São Paulo, abraço, Leonardo Silva, galera de Morro do Gregório aí, né? Seus conterrâneos, todo mundo também ouvindo, a Jussara FM, dois minutos, segunda etapa, um pra Jussara, zero pra Chique Chique, goleiro Ítalo, bate tiro de meta, aqui no grande círculo, o Diogo subiu de cabeça, é pequenino, a bola passou por ele, sobra aqui pra seleção de Chique Chique, o Sidney dominou, recebeu ali o combate, do próprio Diogo, fez a falta em cima do Sidney, a arbitragem marcou, falta pra Chique Chique, na intermediária de ataque, o Bebê já bateu aqui, pro Paulinho, dominou, o lateral esquerdo, abriu os braços, pediu aproximação, aproximou o Sidney, camisa 10, o capitão, deu passe pro Bebê, volta com a linha de zaga aqui, com o Ronaldo, zagueiro canhoto, trabalhando na linha divisória, tentou lançamento por elevação, buscava o Everton, afastou de cabeça o Ninho, mas chegou ali, fazendo a falta, e o árbitro marcou, bateu rápido, Chique Chique, tentava pegar desprevenido, afastou a defesa, tem que ficar atento a essas cobranças, e agora ali, na dividida, o Léo empurrou, mais uma falta né Zé? Falta, dessa vez o Léo subiu, empurrando o jogador, falta de ataque do Léo, favorece a equipe de Chique Chique, zagueirão Ronaldo, que pega bem na bola, vai tentar jogar na área, Denis, segue um a zero, Jussara. Vamos combinar o seguinte Zé Borges, de agora em diante ele é Léo Garrote, não é pra galera aí que tá acompanhando? Pessoal já perguntou, é o Léo Garrote? Léo Garrote, pra todo mundo saber quem é ele, é o filho do Tom Garrote, lá da vila de Recife, foi ele quem fez a falta, tá ali na barreira, o Léo, o Diogo, o Walter, três homens na barreira, quem ajeita aqui, é do meio da rua, quem tá ajeitando é o zagueiro Ronaldo, é canhoto, vai direto, vai daí, vai levantadinha, é jogada perigosa, na marca de três minutos, bola que favorece a seleção de Chique Chique, vai autorizar o árbitro Clodoaldo, o Ronaldo toma distância, vem na perna, a canhota bateu pro gol, lá na mandioca do Zé de Cleosa, Borges. Pois é, ele tentou de longe, é muito pretencioso, Dani, bateu forte, mas sem direção, tiro de meta que favorece a equipe de Jussara, em nome de RL Poços Artesiano. Exagerou na dose, o Ronaldo zagueirão, mandou longe do gol, José Ivan Bispo, Dani, tamo ligado aqui em Morros do Gino, queremos mais um gol do Tuchê, a galera torcendo, vem ele, o Tuchê, passadas longas, botou na frente, bateu pro gol, jogadaça, defendeu o Cássio, a galera pediu, e ele chegou com perigo, Zé. Recebeu a bola do Léo, jogou na frente, muito rápido, pegou de esquerda embaixo, mas o goleiro Cássio, agasalhou fazendo a defesa, Jussara segue, 1 a 0, em nome de Premoldado Martins. 17 horas, 7 minutos, no estádio Elias Oliveira dos Santos, é hora do tempo e placar, torcedor. 5 minutos jogados no segundo tempo, Jussara, 1 gol do Tuchê, Chique, Chique, 0, Demi Carvalho, o nosso camisa 10. Domingo não tem 0 a 0, torcedor, Chique, Chique, toca a bola na linha de zaga, recuada lá com o goleiro Cássio, joga com o seu zagueirão ali, tentou por elevação, a bola é boa para o Paulinho, nem tão boa assim, longa demais, se perde pela linha lateral. Cocão, 5 minutos, segundo tempo, qual é do jogo? Jussara, no começo do jogo, inicia o jogo da mesma forma que iniciou o primeiro, um pouco recuado, mas já se encontra bem distribuído nos setores de meio de campo, defesa e ataque. Seleção de Chique, Chique bate lateral com o Paulinho, tentou jogada para o Everettinho no meio de dois, ele conseguiu sair para o Paulinho, voltou a bola com o Leozinho para o Sidney, camisa 10, deu uma estilingada, virou a jogada lá na direita para o Shirley, é o lateral que entrou no lugar do Pituxa, deu o passe na linha de zaga, toca ali com o Zaqueu, zagueirão tentou para o Sidney de primeira, deu o passe errado, vai sobrar com o Danilo, não quis saber de brincadeira, a canhota não é a boa dele, espirrou o taco, mandou pela linha lateral. O Laerte Bispo está dizendo, faltou o Júnior, aí de sítio novo, o João Alves está dizendo, cadê o alô? Já mandei o alô, viu o João Alves? Está registrado já, Cislene Nunes, aí sim, Léo, valeu, é o Léo Garrota, ela está torcendo por ele, aí pela seleção de Jussara, que domina posse de bola com o Lailton, o Lailton, que é jogador da equipe do Sairó, defendeu a equipe do Sairó no campeonato, Jussarense, passe para o Diogo, bobeou o Diogo, foi desarmado, veio o Everettinho, deu um tapa na frente, a bola ficou longa demais, passe forçado, o Ítalo saiu para defender pela seleção de Jussara, Ótica Carvalho, na rua Euripides Martiniano, próxima saída para a Vila de Recife, Ótica Carvalho, qualidade e eficiência para você, Data System, está precisando de internet de verdade? Data System, é a internet aqui no estádio Elias Oliveira dos Santos, lá no estúdio da Jussara FM, em toda a cidade de Jussara, e em toda a região, a melhor internet, é Data System, quem muda Zé? A equipe de Chique Chique, vai entrar o Gé, Gé Camisa 26, é Gé mesmo, DnJ, H-E, Gé 26, sai o Paulinho 6, mais uma mudança já já na equipe de Chique Chique, Jussara tentava a jogada, afastou ali o zagueiro Ronaldo, esticou na frente, veio o Leozinho, nenhum não quis saber de brincadeira, mandou, o capitão de Jussara jogou pela linha lateral, tem pressa a seleção de Chique Chique, Luan Dourado, o melhor zagueiro de Morros e Gino, está voltando, é o que está dizendo aí, o Luan Dourado, o Pezinho Marques, manda um salve para mim aí, Deni, aqui em Araxá, Minas Gerais, acompanhando vocês, que vamos Jussara, sou de Mulungo do Morro, mas estou torcendo para o Jussara, valeu Pezinho, em Araxá, Minas Gerais, acompanhando, Chique Chique, tenta a jogada na entrada da área, no canto de carroceria ali, chegava o Jacó, fez a falta, o Marco, marcou falta dele, né Zé? Falta dele, ele deu um empurrão ali, no Lailton, que protegia a bola, Lailton, recebeu a falta, camisa 7 da equipe de Jussara, falta que será cobrada pelo Ninho, 1 a 0 Jussara, em nome de RL, Portos, Poços Artesianos, é do nosso amigo Laurivânio, está aqui também no estádio, acompanhando, abraço Laurivânio, obrigado pelo apoio, Chique Chique vem de novo, recebeu o Leozinho, para cima do Odelson, saiu bem, bateu para o gol, desafinou na hora do chute, o Morrinho Artilheiro, jogou para Jussara agora, né Zé? É Deni, era o Everton Deni, ele fez uma boa jogada, cortando para a perna direita, boa, mas mandou a bola, quicou, lascou como dizem Deni, segue 1 a 0 Jussara, tiro de meta, que favorece a equipe Jussarense. O João Alves está dizendo, que mandou um alô para Charim, né Charim, Baiano, Jardel, Jaciene, Amaílza, estamos aqui assistindo o jogo, na Larga do Cruzeiro, abraço para essa galera aí, valeu João Alves, tudo certo né, galera de Larga do Cruzeiro, acompanhando, aproveitar e mandar abraço também, para o Cama de A, a Cama de A, a Larga do Cruzeiro, gente que se liga na gente aí, olha a seleção de Jussara, tenta a jogada, chique, chique, fica mais com a posse da bola, recuperou, Jacota recuado, deu passe para o Xirley, o lateral que entrou agora, é forte, driblou, entrou na área, tentou cruzamento, veio bem o Ítalo, para se antecipar o goleirão, e defender pela seleção de Jussara, você aí que curte cavalgada, você aqui de Jussara, e de toda região, que gosta de cavalgada, vem aí a maior cavalgada, do município de Jussara, marque essa data viu, dia 20 de novembro, vem aí, grande cavalgada, aqui na cidade, de Jussara, jogo está parado, quem está caído lá, pela seleção de Jussara Zé? Olha, me parece de longe, o Tuchê, lá no ataque, o Tó, na defesa, o Tó, no ataque aqui, o Tuchê, dois jogadores, da nossa seleção, caído o Tuchê, e ali está sendo atendido, um pelo goleiro Ítalo, que está dando uma força ali, o Tuchê, já começa a esboçar ali, uma recuperação, a equipe de Jussara, vence pelo placar de 1 a 0, em nome de Premoldado Martim. Cocão, você prefere, Tuchê Tó, ou Tó Tuchê? Digamos que eu prefiro os dois, porque os dois, tem muita coisa para apresentar, no futebol, Jussarense, é, Deni, vale a pena ressaltar, a internauta, que participa lá, da cidade de Murungu do Morro, que se faz lembrar, no ano de 2013, Jussara foi quem fez, a final da Copa do Feijão, naquela oportunidade, Jussara perdeu por 2 a 1, na cidade de Murungu do Morro, e perdemos, salvo me engano, também de 2 a 1, na comunidade de Morro do Gino, naquela oportunidade, Jussara também era o treinador, da seleção de Jussara. Lá em Murungu, a cacetada foi um pouco mais dolorida, foi 3 a 0, Murungu do Morro, exatamente, eu era massagista, naquela seleção, na ocasião, não trago boas lembranças, 2 a 1, para Jussara aqui, e 3 a 1 lá, me fala o lateral, da época, Dominguinhos, Dominguinhos, 3 a 0 lá, tomamos uma lapada, de 3 a 0 lá, e o negócio desandou, ô Zé, o Paulinho saiu, em Chiquichic, quem entrou Zé? Quem entrou foi o G, camisa 26. Obrigado Zé Borges, já anotado aqui, tudo certinho, G26, no lugar do Paulinho, aí, na equipe de Chiquichic, que tem ali a reposição de bola, tudo beleza com o Tuchê, tudo beleza com o Tó, Zé Borges? Tudo beleza, só que nenhum dos dois, Dany, estão pedindo para entrar, e não estão conseguindo, Dany. Momentaneamente, com 2 a menos, a seleção de Jussara, volta logo galera, volta logo, pelo amor de Deus, né, tenta a seleção de Chiquichic, aqui, com o Ronaldo, deu passe, ali, buscando o jogador Rony, agora para o Sidney, no grande círculo, na linha divisória, o Zaqueu, o Zagueirão, já no campo de ataque, se adianta toda a seleção de Chiquichic, deu passe, buscando o Rony, dominou na meia lua, agora aqui na canhota, tirou, vai tirar cruzamento, o G, cruzou com a canhota, a bola perigosa, o Leozinho de cabeça, raspou pela linha de fundo, apenas tiro de meta, foi o Leozinho quem raspou ali, né, Zé? Isso, a bola cruzada pelo G, lateral esquerdo, que entrou agora há pouco, o Leozinho antecipou as águas, mas não conseguiu, cabeçava firmemente, Dani, a bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta, que favorece a equipe Jussarense, 17 horas 14 minutos no estádio Elias Oliveira dos Santos, é hora do tempo e placar torcedor, 12 minutos jogados no segundo tempo, e o placar diz, Jussara, um gol do Tuchê no primeiro tempo, Chique Chique, zero, Deni Carvalho, o nosso camisa 10, vem a seleção de Chique Chique, boa jogada do Everton, cruzou o Ninho, o zagueirão, agasalhou no peito, e saiu jogando bem, com categoria, com tranquilidade, o zagueirão capitão, da seleção de Jussara, na boa jogada ali, do Everton, chegava com perigo, por Chique Chique, o Joss Ivan Bispo está dizendo, Deni, manda um alô para a professora Jair, diz minha esposa, alô Jair, diz a esposa aí do, é o Joss Ivan Bispo, a esposa do professor Joss Ivan Bispo, lá em Morros do Gino, abraço Jair, diz, obrigado aí também, acompanhando, Chique Chique bateu o lateral, o Everton de cabeça para o Leozinho, voltou para o Everton na dividida, vai sobrar a bola com o bebê, tentou passe lá na frente, a jogada é boa para Chique Chique, bico direito da grande área, está viva por lá, no bate e rebate, tem sobra de bola, para a seleção de Jussara, no pé de ferro, o Tuchê ganhou, contra-ataque é bom, agora para o Lailton, para o Léo, dominou na canhota, chegou lá o Ronaldo para desarmar, volta com o Walter, deu de três dedos, buscava o Diogo, a bola ficou curta, afastou a zaga de Chique Chique, vai dominar ali, o camisa 23, que é o Rony, o jogo é lá e cá, Chique Chique vem, com o Jacó na meia lua, na perna direita, para o Sidini, bateu para o gol, venenosa, ela saiu zunindo com perigo, por cima do Travessão Zé, a bola virada do lado direito, ele procura sempre um lugar, a parte do campo, zona morta, como dizem Deni, mandou um balaço, passou perto, mas o Sara segue vencendo, pelo placar de 1 a 0, em nome de Premoldados Martins, o Leonardo Silva, está aqui dizendo, Deni é o melhor, rapaz, bondade sua viu, o Eduardo Andrade, também acompanhando, e o Marcos Soelho, está dizendo aqui, olha que essa época do Mingu, eu era craque, é o que está dizendo aqui, o Bebel, é o Bebel, Inamagna Neves, estou em Londres, mas estou aqui torcendo, para a minha seleção, Chique Chique, trocou Deni, está lá em Londres, olha aí Deni, ela preferiu, a nossa transmissão, ao funeral da rainha, Cocão, que privilégio, é um privilégio, muito grande, está lá em Londres, na Inglaterra, está torcendo aí, por Chique Chique, Inamagna Neves, obrigado aí, pela audiência, Chique Chique, vem ali, tentativa com o Rony, passou aqui, na canhota, o Gé, o lateral, trouxe para o pé direito, cruzou o Ninho, afastou, o Cocão, o Ninho é veterano, é experiente, e joga uma barbaridade, né rapaz? É referência ali, no setor de defesa, é cérebro. Chique Chique, tenta de novo, a chegada ali, afastou o Adelson, deu uma de cão de guarda, roubou bem, tentou o passe, bobeou o Léo, antecipou o Ronaldo, zagueirão, trabalhando com a canhota, lá na direita, para o Shirley, o lateral direito, dominou a aproximação do Rony, de novo para o Shirley, para lá, para cá, tentou a jogada, foi desarmado, vem a seleção de Jussara, tentou a jogada, vai sobrar, está recuado lá o Sidney, deu passe para o BB, já no campo de ataque, domina com o pé direito, passou o Shirley, quem vem é o Rony, tentou cruzamento por lá, afasta a zaga, no bate e rebate, bom lançamento, o Walter, seleção de Jussara, pega a desarrumada, a zaga de Chique Chique, passou o Lailton, recebeu na entrada da área, deu um tapa, caiu, penalidade marcada, é penalti, penalti, para a Jussara, em cima do Lailton, no contra-ataque, mortal da seleção de Jussara, o Walter pegou com espaço, o Lailton passou na velocidade, na entrada da área, deu um tapa na frente, alguém veio na raiz dele, só achou o pé do Lailton, e o atro, o Clodoaldo, apontou a marca da Cal, penalti, está amarelando lá, o zagueirão, Zé Borges, Ronaldo, Ronaldo foi, a pessoa fazer o pênalti, jogador a cometer o pênalti, ele levou o cartão amarelo, 16 minutos do segundo tempo, penalti em cima do Lailton, tem a chance de ampliar o marcador, a seleção de Jussara, está ali, o Diogo, é o Diogo quem está se posicionando lá, está com a bola na mão, o Diogo, o canhotinho, é o filho do Thiago, ali ajeitando já com carinho, o goleiro Cássio está lá, dando aquela catinha, que é de praxe, ali com o Diogo, vai bater, o jogador da seleção de Jussara, tem a chance de fazer, o segundo gol, e dá uma tranquilidade no jogo, joga bem a seleção de Jussara, ganha por 1 a 0, está posicionado lá o Diogo, já botou a redonda na marca da Cal, o Clodoaldo vai lá, conversar com o goleiro, toma posição o Diogo, na canhotinha, na marca de 17 minutos, o Diogo, na perna canhota, vai para a batida, é, está ali o árbitro, conferindo, dizendo, a área aqui, não pode ficar ninguém, a meia lua também, está evacuando a área, e a meia lua ali, o árbitro, Clodoaldo, momento decisivo, nessa estreia, da seleção de Jussara, a galera quer vibrar, todo mundo, naquela corrente positiva, está autorizado o Diogo, para a bola, perna canhota, tacutu, gol, vibro, gol, 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 de Jussara, Diogo, na canhotinha, com categoria, bateu no canto direito, do goleiro Cássio, que caiu para a canhota, ela foi no alto, no ângulo, sem chance, sem chance para o goleiro Cássio, que categoria, que canhotinha de ouro, a do Diogo, estufou a rede, e vibrou, 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 na cobrança de pênalti, fez 2 a 0, e Jussara ampliou, vem de novo Jussara, conto cheio, rolou para o Léo, quase o terceiro, afastou a zaga, agora sim, detalhe do gol, Zé Borges, o pênalti bem cobrado, Deni no alto, canto direito, Jussara continua com a bola, lá vem Jussara, Deni, vem de novo Jussara, o Lailton tentou, jogada na entrada da área, tentou passe, bateu na zaga, perdeu, uma grande chance, está desarrumada agora a defesa de Jussara, vem lá pela canhota, a seleção de Chique Chique, está desarrumada a zaga de Jussara, tentou passe na área, vem a jogada lá com o Shirley, o lateral agora bricou, já deu tempo de voltar, lançamento, é vertinho de cabeça, no travessão, voltou, escorou, essa bola não entrou, Zé Borges, milagrosamente essa bola não entrou, arbitragem, está dando escanteio, ela beijou o travessão do Ítalo, bateu embaixo, a galera queria gol, a arbitragem disse, nananina não, que perigo Zé Borges, a bola lá foi o Evertinho, tocou no ângulo, Denis, de cabeça, a bola bateu em cima, embaixo, o bandeirinha acompanhou, não deu gol, em seguida houve o escanteio, que favorece a equipe, de Chique Chique, 2 a 0 Jussara, o Evertinho cabeceou, ela encobriu o Ítalo, foi no travessão, bateu ali, praticamente em cima da linha, no rebote, ele ia chegar para conferir, chegou o Ninho, foi o Danilo, alguém chegou lá para mandar, a bola para o escanteio, segura a onda aí galera, não é hora de tomar gol, quase Chique Chique, diminui, na marca de 19, do segundo tempo, vai ter mudança aqui, depois do escanteio, vai bater primeiro, o escanteio, Denis, já está em campo, o Lucas Panca 17, Denis, daqui a pouco você confirma, bateu o escanteio, veio por baixo, afastou a zaga de Jussara, voltou lá na canhotinha, levantamento de novo, o perigo, Leozinho tentou, está viva na área, vai chegar o Alas, o lateral dominou, deu passe na frente para o Diogo, categoria, deu linda a bola para o Tuchê, deu a meia lua, vai ficar cara a cara, ele o goleiro e o gol, atrasou a passada na entrada da área, caiu, é falta nele, Zé Borges, falta no Tuchê, Denis, cartão amarelo para o zagueiro, cartão amarelo ali para o bebê, é para o bebê, camisa 5, volante Denis, ele fez a falta, não foi expulso, porque o Tuchê, não estava com toda a condição, de finalizar no gol, Denis, mas é falta perigosa, que favorece a equipe de Jussara, o Tuchê ia ficando na cara do gol, ele perdeu um pouco a passada, mas o bebê veio fazendo uma falta providencial, na entrada da meia lua ali, e o árbitro Clodoaldo marcou a infração, e amarelou o bebê, camisa 5, da seleção de Chique Chique, é mais um carimbado, a galera reclama ali, Clodoaldo está anotando o cartão, e na bola parada, Cocão, Jussara fez 2x0, categoria do Diogo na cobrança de pênalti, tem uma bola parada, o momento é bom no jogo, né Cocão? Sem dúvida, melhor do que aquele momento que o Jussara fez 1x0 no primeiro tempo, o jogo está sendo bem distribuído, a equipe está bem preparada, fisicamente, e digamos que o segundo gol foi um conjunto de coisas, executada com sucesso, desde o passe ao pênalti, a marcação. A seleção de Jussara está preparando uma modificação ali, já já o Zé Borges traz aí as alterações, né? Agora pouco, então o Lucas Panca já está em jogo, 17 saiu o atacante Jacó, Denis, esse Lucas Panca diz que teve passagem pelo Atlético Paranaense, e também pelo Bahia, então essa equipe não é boa, Denis. Lucas Panca, qual é o número deles, Zé? 17. 17, Lucas Panca, no lugar do Jacó, camisa 19, pela seleção de Chique-Chique, Jussara prepara ali duas modificações, daqui a pouquinho, Zé Borges confirma aí também, quem sai, quem entra, jogo está parado, a barreira está sendo preparada lá, pelo goleiro Cássio, da seleção de Chique-Chique, 22 minutos do segundo tempo, Jussara vai vencendo na sua estreia, 2 a 0, gols do Tuchê no primeiro tempo, de cabeça, e gol do Diogo, cobrando o pênalti agora há pouco, com categoria, fazendo o segundo da seleção de Jussara, no Facebook, o pessoal aqui acompanhando, a Joelma Ferreira está por aqui, Odília Rodrigues, mais um Jussara, vai aí, está querendo mais um, a Edna Rodrigues, diz um abraço para os meus irmãos, nego e véi, que estão aí na torcida, o Amaury Rodrigues, você é o melhor mesmo, Amaury ali de Morros do Higino, também acompanhando, Gil Deni Alves está por aqui, Leonardo Silva, o capitão é o melhor que eu vi jogar, ele está falando do zagueiro Ninho, aí, está gostando da atuação, do capitão da seleção de Jussara, Zé, deu conta aí de ver, quem entrou e quem saiu, nas duas seleções? Entrou, entrou o Anderson Vianês, número 8, Denis, sai o bebê número 5, Anderson Vianês 8, bebê número 5, na equipe, deixa que chique, Denis, muito bem, portanto, entrou o 7 também, Denis, o 7 Anderson, agora só, vai confirmando aí, Zé Bó, daqui a pouco você vai atualizando, viu, pode ter paciência, porque não é fácil não ver, todo mundo que saiu, e todo mundo que entrou, eu vi que na seleção de Jussara, saiu o Alas, e entrou o Andrinho, né, Andrinho, lateral direito, entrou o Andrinho, que é lateral esquerdo, pela configuração, o Cocão, o Andrinho deve ir lá para a canhota, e o Tó, que joga nas duas, deve vir aqui para a direita, é isso? Eu acredito que a mudança natural, é dessa forma, né, e Tó, volta agora para a sua posição de origem também, né, a falta agora ali, vai ser cobrada, né, o árbitro, ali, medindo a barreira, 1, 2, 3, 4, 7 jogadores, ali tem, um exército completo, da seleção, chique, na barreira, agora está saindo 2 ali, é, 5 jogadores na formação da barreira, é, a 3, 4 passos ali, da meia lua, está posicionado o Diogo, ele que fez gol de pênalti, agora há pouco, na canhotinha, o Tuchê com a perna direita, quem sabe o terceiro, da seleção de Jussara, a galera, está querendo balançar, a galera, está querendo vibrar, está querendo vibrar, o Diogo, está ali arrumado, o árbitro vai lá conferir a barreira, está mandando todo mundo se posicionar ali, onde deve, né, dizendo que não tem 9 metros e 15, está conferindo ali, para deixar tudo direitinho, para a cobrança da falta, quem sabe o terceiro, quem sabe, mais um gol, de Jussara, Diogo com a canhota, Tuchê com a perna direita, vai autorizar, o Clodoaldo passou o Tuchê, veio o Diogo, bateu na barreira, ele bateu mal, ela ficou na barreira, na dividida, tem sobra de bola, o árbitro está pegando ali, falta, que favorece, a seleção, de Chique Chique, 17 horas, 27 minutos jogados, 27 minutos aqui no estádio, Elias Oliveira dos Santos, é hora do tempo e placar, torcedor, 25 minutos jogados, no segundo tempo, e o placar diz, Jussara, 2, Chique Chique, 0, Nelly Carvalho, o nosso camisa 10, comigo não tem 0 a 0, torcedor, Chique Chique tenta a jogada, no campo de ataque, volta a bola lá, na lateral direita, lançamento na entrada da área, o Everton bateu na primeira, sobrou para ele, caiu, deu o passe ali, tentou caído fazer a jogada, afasta finalmente, a defesa da seleção de Jussara, a bola chega no Walter, é o ligeirinho, trouxe para o pé direito, bom passe para o Diogo, na entrada da área, fez o domínio ali, chegou o Ronaldo na marcação, Diogo voltou com o Walter, está recuado, o Diogo está lá, agora na função de centroavante, o pequenino Diogo, fez o gol de pênalti, agora há pouco, o Andrinho domina lá, com a canhota, o lateral toca, para o seu irmão Laiuto, Laiuto e o Andrinho, são os irmãos aí, no campo de jogo, papai Jackson, pedreiro feliz, a mamãe Laudeci, torcendo pelos irmãos aí, veio o Tota aqui na direita, agora o lateral domina, deu passe, nossa o time é o Azuto, ele tocou para a seleção de Chique Chique, lançamento agora, o Everty, na canhota, vai para cima do Ninho, o cara crachar, olho no olho, para lá, para cá, dentro da área, ficou a marcação para o pé direito, rolou na entrada da área, contucou, bateu na zaga, está vivo ali, afasta o Ninho, a bola vai sobrar lá para o Andrinho, o lateral deu o chutão, mandou lá para o Walter dominar, fez o giro, lançamento para ninguém, a bola ficou longa demais, vai ficar lá, com o goleiro Cássio, da seleção, de Chique Chique, Paloma Gomes, está vibrando aqui, está vibrando com o segundo gol, da seleção de Jussara, a Deraldina Almeida, também comemorando, o 2 a 0, aí para a nossa seleção, vem Chique Chique, com o G, deu um tapa na frente ali, ele ganhou do Tô, a bola ficou longa demais, e saiu, pela linha de fundo, em tiro de meta, para a seleção de Jussara, Cocão, 27, segundo tempo, fura a bola, qual é a do jogo, Cocão, ataca para fazer o terceiro, qual é a melhor estratégia agora? A estratégia, é a mesma estratégia, em que deu origem, aos dois gols, é trabalhar, é ter paciência, é cadenciar, o jogo na hora, que tem que se cadenciar, é buscar o resultado, quando se tem que se buscar, é jogar, é procurar jogar futebol, e apresentar o que tem de melhor, que é isso, que está dando o resultado, dos 2 a 0, para a seleção de Jussara. Teve mudança aí, na nossa seleção, né Zé López? Entrou Tinha, camisa 15, o volante Tinha, saída do Diogo, número 10, Denis. Saiu o Diogo, entrou o Tinha, né, saiu aí o Diogo, que é mais jogador, ali meia, né, chega mais no ataque, para o Tinha, um jogador, de mais contenção aí, mudança portanto, do técnico Ju, lembrando que no final da partida, tem o craque do jogo, eleito pela equipe, 104,9 Jussara FM, o craque do jogo, que vai levar um lindo troféu, oferecimento, da Jussara FM, com apoio de Ivan Martins, o Tinha tentava jogar dali, a bola saiu pela linha de fundo, reposição de bola, para o goleiro Cássio, da seleção de Chique Chique, o Jefinho Soares, está dizendo, Jefferson de Algodões, de Jussara, mas, sou conhecido como Farofa, estou na torcida, pela nossa seleção de Jussara, valeu Farofa, torcendo aí, o negócio está bom, a Farofa, está dando certo, né Cocão, está dando certo, a torcida dele aí, pela nossa seleção Cocão, verdade Dani, Dani, vou confessar um negócio para você, viu, contenção é muito bonito, viu, é, mas, vem a seleção de Chique Chique, tentando a jogada ali, com o camisa 8, que é o, vê para mim Zé, o camisa 8 Dani, vê para mim se você tem aí, eu não tenho, é o, é o de Vianês, é o Anderson Vianês, aqui, riscaram aqui embaixo, colocaram em cima aqui, agora eu vi aqui, né, é o Anderson Vianês, ali da seleção de Chique Chique, que está no campo de jogo, as alterações foram feitas, e a gente vai aqui, se atualizando com as mudanças, João Paulo Fera, está dizendo que vai ser, 2x1 placar, que é isso Fera, 2x0 está bom rapaz, gosta de emoção menino, vem a seleção de Chique Chique, tocando bola, saiu ali, na jogada de ataque, o, camisa 7, que está no campo de jogo, que é o Anderson, fez jogada, deixou aqui para o Jé, camisa 26, na dividida, com o Tinha, a bola fica viva, saiu lá da área, o Leozinho, tentou a jogada, afastou o Thor, agora deu chutão, o Odelson, vai lá o Walter, para cima do Zaqueu, ele é ligeirinho, o Zaqueu experiente, fez o giro, bem o zagueirão de Chique Chique, para ficar com o domínio, da bola, lá na direita, o Shirley, domina, aproximou, o Anderson, deu passe, para o Shirley, tentou a devolução, bate na zaga, sobra, com o Andrinho, é o Laiuto, o irmão dele, deu passo para o Walter, ele é ligeirinho, trouxe para dentro, tirou o Zaqueu, dominou com a direita, para o Andrinho, subiu a bandeira, estragou a brincadeira, a marcação ali, do assistente do lado de cá, o Afonso Celso, Afonso Celso, é assim o nome dele, marcou o impedimento, né Zé? Isso, Walter, demorou um pouco, tabelou com o Andrinho, mas o Andrinho está um pouco adiantado, segundo a arbitragem, impedimento, favorece a equipe de Chique Chique, que perde por 2 a 0, em nome de Premoldado Martins. 30 minutos jogados no segundo tempo, agradecimentos aqui, ao apoio também do Andrinho, Andrinho Toshiba, sempre nos ajudando nas nossas transmissões, abraço Andrinho, agradecer o Dominguinho, cabeleireiro também, sempre nos dando aquele apoio, alô Jesus Zon, rapaz, Jesus Zon está em todas aí, valeu pela força, né? Alô Netinho Design, Netinho Design, aí é o Netinho da NMAT, né? Obrigado também pelo apoio, aí na nossa jornada esportiva, vem Chique Chique, a bola é boa jogada com o G, aqui na canhota, o G tirou, cruzamento fechado, o Ítalo pegou, largou, pegou de novo, deu um susto, né Zé? Ele tentou adivinhar, o G bateu essa bola, com 3 dedos, a bola descaiu, quase o engana, o G, mas o Ítalo seguro, foi lá, em duas defesas, na segunda, ele agasalhou, Jussara no contra-ataque. Vem a seleção de Jussara, o Lailton deu bom drible, botou na frente, tem pernas longas, por Walter, devolveu para o Lailton, na área, para o Touché, dominou, escapou dele, por um triz, ele não ficou, com a bola para finalizar, jogada era boa, recupera Chique Chique, veio o Vianês, o Anderson Vianês aqui, é só Anderson esse aí, né Zé Bode, esse é só o Anderson, Anderson camisa 7, vamos de Anderson, e vamos de Vianês, para não embolar o negócio aqui, viu? A Valéria, está aqui, Denis, manda um alô para o Dr. Anderson, logo estará com sua clínica, em Chique Chique, clínica odontológica, né? Clínica Odonto Prime, né? Dr. Anderson, abraço, sucesso aí, para você, com a sua clínica, Odonto Prime, em Chique Chique, chegava a seleção de Chique Chique, na entrada da área, chute para o gol, a bola subiu, tem dois jogadores caídos ali, Zé, é o Ninho da seleção de Jussara, e outro de Chique Chique, jogo parado, né Zé? Isso, Denis, depois do chute, antes do chute, Denis, o Abdi já tinha parado o jogo, uma falta ali, ele está dando jogo perigoso, mas, acho que tocou ali no Ninho, uma dividida com camisa número 7, Anderson, falta que favorece a Jussara, seleção de Jussara, o árbitro está pedindo ali, a equipe médica de Jussara, vai o Chechão, Denis, vai na gacete. Chechão figura, rapaz, Chechão está em todas, alô Chechão, ele deu aquele pique aí, né? Denis? Fala, Cocão. Recordar é viver, na segunda edição da Copa do Feijão, em 1989, no dia 23 do 4 de 89, Jussara recebeu o Chique Chique no estádio Alias Oliveira dos Santos, e perdeu por 2 a 1, naquela oportunidade, gols de Jojó e João de Samuel. No jogo de retorno do dia 11 do 6 de 1989, Jussara perdeu por 4 a 0, a seleção de Chique Chique naquela época, marcou com gol de Borrego, Valdo e Jojó. É, está na hora da gente diminuir essa diferença aí, né? Está na hora, Zé Borges, você ganhou mais ou perdeu mais para Chique Chique, Zé? Eu acho que perdi, Denis, mas tem uma partida inesquecível, né? Em que Jussara ganhou aqui dentro de 2 a 1, e um dos gols foi meu, Denis, inclusive, foi um gol olímpico nesse lado de cá, no lado da trave do nosso famoso pé de Juá, Denis. Ô, falta de um celular naquela época para filmar esse gol, né, Zé Borges? Pois é, rapaz, ninguém registrou gol olímpico do nosso cracaço, Zé Borges, craque dentro das 4 linhas, agora craque no microfone, é o nosso repórter aí da sua, Jussara FM, Gilmar Benício, um abraço a todos, ouvintes da melhor rádio da Bahia, abraço, valeu, Gilmar Benício, acompanhando aí também a nossa transmissão, ele está lá em São Paulo, vem Chique Chique na tentativa de jogada com o Anderson, bola lá na direita, trouxe para dentro, é o Everton, ganhou na primeira, bateu na zaga, voltou para ele, bateu para o gol, pegou, largou o Ítalo, tem rebote no chute, de novo o Ítalo, opera milagre, o goleiraço de Jussara, experiente, arrojado, defendeu uma, defendeu duas, para evitar o gol, Zé Borges. Foi um chute forte do Everton, ele foi lá no canto, defendeu a bola, sobrou para o Lucas Panca, ele fez outra defesa importante, defesaço do nosso goleiro Ítalo. Jussara tenta dar a resposta, o Tinha fez tabela com o Léo, recebeu de volta, está fôlego novo, acabou de entrar o Tinha, deu break ali, deu bola errada, recupera a seleção de Chique Chique, chegou o Everton, dominou, botou na frente do Andrinho, ganhou na primeira, está ele sozinho, lá dominou, agora tentou a jogada individual, pra lá, pra cá, agora sim aproximou ali, o Shirley deu o passe, tentou o Anderson na zaga, veio o Adelson, no fôlego na raça, Cocão, pra quem não sabe, o Adelson jogou ontem, pela semifinal do campeonato de Jussarense, o Danilo jogou ontem, o Alas jogou ontem, e o fôlego dessa galera, o Léo jogou ontem, e a galera está se entregando, nesse jogo de hoje, isso é bacana né Cocão? É compromisso com a seleção, isso se chama compromisso, Ítalo, panela velha é quem faz comida boa, viu? Suas defesas, oitêngla de aplausos. Vamos lá Ítalo, vamos prezar dele, porque vem Chique Chique, na entrada da área, a bola está viva, subiu lá, a bandeira, o árbitro de segue, segue, segue o jogo, mandou seguir ali o árbitro, Clodoaldo, disse que nada aconteceu, na jogada na área ali, da seleção de Jussara, quando tentava, Chique Chique, trabalha a bola, agora o Léo na canhota, desenrola, bate, joga de ladinho aqui com o Thor, 35 minutos do segundo tempo, 2 para a seleção de Jussara, 0 para Chique Chique, o Thor engata a primeira, segunda, terceira, quinta, na velocidade, vieram na raiz ali, derrubaram ele, que fôlego é esse do Thor, Zé Borges? Pois é, o cara saiu daqui da intermediária de defesa, Levou a bola até a ponta direita, foi derrubado pelo G, falta que favorece a equipe, Jussarense, falta do lado direito, Odessa é o homem da bola parada aqui, nos cruzamentos, Jussara 2 a 0, em nome de Prémoldado Martins, o meu primo Giliard, ele está lá em Uberlândia, Minas Gerais, ele tem dupla cidadania, Zé Borges, morou muito aqui em Jussara, muito tempo também, Chique Chique, mas ele está torcendo por Jussara, vamos lá Jussara para cima, Giliard Lopes lá em Uberlândia, Minas Gerais aí, acompanhando a nossa transmissão, Jussara tem uma falta ali, na direita, está lá o Odelso, é o Odelso quem está ajeitando ali, né Zé? É o Odelso, incansável Odelso, Denis, cansável Odelso dando aquele gás, vamos lá, vamos lá, segura a energia aí, para a gente terminar com essa vitória, 2 para Jussara, 0 para Chique, Chique estrear com o pé direito, estrear com vitória, sempre muito bom, e a seleção de Jussara vai fazendo o seu papel, vai fazendo valer o mando de campeão, está autorizado o Odelso para bater com o pé direito, apenas um homem ali na barreira humana de Chique Chique, veio o Odelso, levantou, a bola é boa, testada do Lailtor Raspo, voltou ali na entrada da área, ele não conseguiu acertar em cheio, sobra do Anderson para o Shirley, tenta contra-ataque a seleção de Chique Chique, deu um tapa para dentro, dominou ali para o Vianês, lá na canhota para o Leozinho, tentou a jogada, buscou, trabalhou, lá é o Camisa 17 que está por lá, é o Leozinho mesmo, tentou a jogada, voltou, agora com o Shirley, brecou, na perna canhota, tirou o usamento perigoso, afastou o Ninho na primeira, volta a seleção de Chique Chique, volta a bola aqui com o Ronaldo, o zagueirão na canhota, deu passe para o Anderson, de novo com o Ronaldo, está avançado o zagueirão, cara crachá, olho no olho, continha para lá, para cá, passou, vai afunilando, vai ficar sem opção, foi ali para a jogada individual, caiu, o árbitro deu falta em cima do Ronaldo, não é Zé? Falta, falta dali do Tó, lateral direito, juntaram dois jogadores, pressionaram, fizeram a falta, falta que será cobrada pelo camisa de número 7 da equipe de Chique Chique, buscando uma cabeçada lá na meiuca da área, Denis, Jussara 2 a 0, 2 para a seleção de Jussara, 0 para Chique Chique, 37 no segundo tempo, quem bate ali Zé? É falta ali para a seleção de Chique Chique, o Anderson, camisa 7, quem vai bater 2 na barreira, levantou a bola, viajou demais, forte demais pela linha de fundo, exagerou na dose, reposição de bola, para a seleção de Jussara, Cocão, o jogo está bom, O jogo está bom, 38, basta administrar para garantir essa vitória na estreia, Cocão? É verdade, basta administrar, eu tenho percebido que Jussara não sente muito o segundo tempo, em relação ao preparo físico, apesar de 5 jogadores que estão atuando dentro de campo, participarem de uma semifinal, mas o time está inteiro, isso é muito bom. Lembrando que você pode acompanhar tudo sobre essa estreia da seleção de Jussara na Copa Territorial, amanhã no Esporte 104,9, das 13 às 14 horas, na Jussara FM, todo mundo sintonizado, Chique Chique domina a bola ali, na linha de zaga, deu tapa aqui na frente, para ninguém bola longa se perde, pela linha lateral, no finalzinho da partida, daqui a pouquinho, a equipe 104,9, vai escolher o craque do jogo, que vai levar um lindo troféu, oferecimento da Jussara FM, com apoio de Ivan Martins, o craque do jogo, vai o melhor jogador da partida, vai levar aí, este lindo troféu, a Edna Rodrigues, está por aqui, torcendo pelo irmão Nanau, Júlio Barbosa, meu amigo Giliard, está mandando um abraço, para o Giliard, ele também está em Uberlândia, Minas Gerais, o Júlio Barbosa, Chique Chique, tenta descontar ali, pela ponta direita, tentou a jogada, fez o giro, toca a bola ali atrás, com o Vianês, camisa 8, bateu para o gol, do meio da rua, para o meio da rua, sem perigo, né Zé Borges? Ele bateu de longe, meio despretencioso, o Denis tentou pegar forte, a bola pegou muito embaixo, cobriu o goleiro Ítalo, que tem tiro de meta a ser cobrado, pré-moldado Martins, aí sim Denis, pertinho de você aqui Jussara. O Elvis Pereira, está dizendo parabéns pela transmissão, Denis, na torcida pela garotada, valeu Elvis, o NF Dias, beijos para o meu filho Cláiver, jogador de Jussara, o Cláiver, é atleta aí, está no aquecimento, o Cláiver aí, viu, é o NF Dias, está torcendo aí para o Cláiver, entrar no jogo, vem o veterano, vem a experiência, o Nanau aí, no finalzinho do jogo, seleção de Chique Chique, tenta com o Anderson, tentou o passe lá na direita, para o Shirley, a bola ficou esticada demais, ele evita a saída, domina ainda no campo de defesa, vem para o campo de ataque, busca a jogada ali, dois para a Jussara, zero para a Chique Chique, na estreia da Copa Territorial, TV Diamante, a bola chega aqui agora com o Ronaldo, camisa 18 no campo de ataque, olha a posição dos companheiros, abriu o braço, tocou para ninguém, deu para o Tuchê, pode puxar contra-ataque, esticou para o Lailton, subiu a bandeira, estragou a brincadeira, o Alfonso Celso aqui, marcou o impedimento, né Zé? Isso, um pouquinho adiantado Lailton, o bandeira está aqui na nossa direção, marcou corretamente, Jussara, leva Chique Chique, Deni, Chique Chique vem lá pela direita, está no chão, marcou falta, o árbitro Clodoaldo, vai carimbar lá, atleta da seleção de Jussara, vai levar cartão ali, confere quem é, Zé Bárbara, o Léo, o Léo atacante que deu uma força ali, Deni. É, força de Garrote, o Léo Garrote, está carimbado, 17 horas 43 minutos, aqui no estádio Elias Oliveira dos Santos, é hora do tempo e placar, torcedor, 41 jogados no segundo tempo, e o placar diz, Jussara, dois gols do Tuchê e do Diogo, Chique Chique, zero. Deni Carvalho, o nosso Camisa 10. Comigo não tem zero a zero, torcedor, Nanau está entrando, saiu Lailta, é isso, Nanau 18 no lugar de Lailta, correu bastante, camisa de número 7, Deni. É, a galera que pediu aí, o veterano experiente Nanau, ele está no jogo, pela seleção de Jussara, Chique Chique tem uma falta lá pela direita, jogada perigosa, está ajeitando lá, é o Ronaldo, Zé, que está lá com a canhota, parece que é ele, né, que deu a volta aí, para bater com a canhotinha, o Camisa 18, Ronaldo, está paquerando lá, jogada, vamos lá, vamos lá, pelotão aéreo defensivo da seleção de Jussara, ali na área preocupada, o goleiro Ítalo, 42, do segundo tempo, vamos lá, vamos lá, vamos segurar isso aí, nada de tomar gol no finalzinho, para não complicar, o negócio está autorizado, a arbitragem autorizou ali, veio a batida com o pé direito de curva, não foi o Ronaldo quem bateu ali, foi o Vianês, Zeni, pronto, ele bateu com o pé direito, ela descaiu de curva, o Ítalo estava nela, acompanhou, o Alexandre Gomes está aqui, vamos que vamos, Jussara, o Marino Caetano, parabéns seleção de Jussara, vamos fazer, mais um aqui, a Joária Souza, abraço Joária, Pablo Rodrigues, pediu o Nanau, o Nanau já entrou, está querendo o Renner, né, agora está pedindo aí, a entrada do Renner, tentava ali, a jogada no ataque, no bate-rebate, o Tinha apanhou, deu o passe lá na frente, teve toque de mão do Anderson, falta ali na divisória, que favorece a Jussara, a Odília Rodrigues, pediu para colocar o Nanau, entrou, já foi atendida, viu Odília? Está sentindo o Tuxê, o Jazon Martins, diz boa tarde, vai ser 3 a 0, estou na torcida, por nossa Jussara, Giliardi também está dizendo, que vai ser 3 a 0, Jailton Bispo, está acompanhando, quem marcou o segundo gol, primeiro foi do Tuxê, o segundo foi do Diogo, Jailton, a Mauri está dizendo, Flamengo está perdendo de 2 a 0, vou falar baixinho para o José Borges não ouvir, está boa Mauri, Lourisvaldo da Silva, o resultado do jogo de Itaguaçu e Central, não sei, não chegou mais nenhuma atualização aqui, quem souber aí, pode postar, a Natália Reis, faz o seu Walter, está torcendo por um gol do Walter, quem vem é chique, chique, trabalhando aqui, com o Leozinho, dominou, trouxe para dentro, deu o passe, para o Anderson, dominou, buscou na entrada da área, o Everton, veio o Ninho, desarmou ele, voltou, jogada com o Anderson, sassaricou para lá, para cá de novo ali, agora o Thor no pé de ferro, para ganhar pela seleção de Jussara, saiu na primeira, deu um tapa na segunda, o Leozinho chegou e fez a falta nele, né Zé? Falta, o Thor está jogando muito, ganhou a bola ali no pé de ferro, como disse você, e puxava um contra-ataque, foi derrubado, está sentindo ali o Thor, correndo muito, o time de Jussara, esse time de Jussara, é a Denia, só para ressaltar, é muito valorosa essa vitória, porque a equipe de Chique Chique, é muito forte, Denia, 44 jogados no segundo tempo, subiu aí, subiu aí, os acréscimos, Zé Borges, vê aí Zé Borges, os acréscimos aí, cinco minutos, seis minutos, seis minutos, então sinalizou ali o árbitro Clodoaldo, mais seis minutos, para a seleção de Jussara garantir a vitória, vem ali o Walter na jogada, o árbitro deu toque de mão, foi toque do Walter, né Zé? Isso, ele dividiu a bola, a bola subiu um pouco, tocou na mão, e o bandeira aqui dedurou, o árbitro confirmou, volta Chique Chique no contra-ataque, Denia. Marcelo Modric está dizendo que está 1 a 0, América Dourada contra Lapão, um para a América, zero para Lapão, valeu Marcelo Modric, ele também disse que Ibititá vai batendo barro alto, por 3 a 1 aí, estreia das seleções na Copa Territorial, Chique Chique recupera ali com o zagueiro Ronaldo, deu jogada aqui com o 26 que é o Zé, tem o passe ali com o 17, Zé, eu não achei o 17 aqui ainda, é o Pancas, Lucas Pancas, Lucas Pancas, obrigado Zé, o Lucas Pancas, ele entrou ali, já tinha passado o mês, eu que não tinha anotado aqui direitinho, Lucas Pancas trabalhando, vem a seleção de Chique Chique, dominou agora o Rony, apertou a marcação do Tinha, para cima dele, deu passe lá para o zagueiro Zaqueu, na linha divisória, tentou por elevação, buscando lá o Lucas Pancas, na entrada da área, para cima da marcação do Ninho, dobrou com o Andrinho, a marcação lateral, mandou pela linha lateral, na garra na vontade, o Andrinho, o Martinho José, seleção de Central, Itaguaçu, zero a zero, está aí portanto, a informação do Martinho José, zero para a Central, zero para Itaguaçu, as equipes também estreando aí, na competição, 46, um minuto além do tempo, vamos até o 51, segundo o árbitro Clodoaldo, para a Jussara consolidar a sua vitória, vai ganhando, por 2 a 0, aqui no estádio, Elias Oliveira dos Santos, tentava jogar do Anderson, camisa 7, o Tinha chegou no canto de carroceria, o árbitro marcou falta, já bateu, tem pressa, Chique Chique, o Anderson, deu passe para o Gé, o 26, deu drible para lá, na canhotinha, para o Anderson, camisa 7, fez o giro, esticou lá na direita, para o Zaqueu, a bola ficou longa para ele, vai buscar, na linha divisória, Chique Chique, tenta descontar, no finalzinho, lançamento, bola longa, vai o Ítalo, experiente, agasalhou, dá segurança, o nosso goleiro Ítalo, né, o Cocão, não é uma partida importante assim? Sem dúvida, é referência, Ítalo é um grande jogador, é um grande, um grande atleta, uma pessoa de respeito, também vale a pena frisar, né, e, enfim, tem que dar os parabéns, é, Denis, a última vez que Jussara e Chique Chique, se encontraram, em campo, foi na quinta edição, da Copa do Feijão, no ano de 90, vem a seleção de Chique Chique, o passe do Gé, para o Everti, na área, deu passe, bateu na mão, é pênalti, pênalti para Chique Chique, no passe ali, bateu na mão do Odelson, e o Clodoaldo marcou, pênalti, Zé Borges, pênalti, Denis, o Odelson, o árbitro marcou sim, ele tocou a bola, deu uma erguida na bola, tentando buscar, levantar a bola, a bola tocou na mão do Odelson, que estava de braço aberto, pênalti marcado, em favor da seleção de Chique Chique, Denis, confere quem está ajeitando lá, Zé Borges, vamos precisar de você, viu Ítalo, a gente falava da experiência, do veterano Ítalo, é o Everti, Denis, é o Everti, ele próprio, camisa 14, está ajeitando lá, na marca de 47,30, 47,5, deu o segundo tempo, o Everti, ajeitou com carinho, Clodoaldo vai lá conferir com o Ítalo, está mandando todo mundo evacuar a área, vamos lá Ítalo, para não tomar gol, para sair com 2x0 na estreia, vai ser autorizado o Everti, camisa 14, está lá o Ítalo, nosso goleiro, veterano Ítalo, todo mundo com você, autorizado o Everti, cutucou, vibrou, gol, gol, de Chique Chique, na categoria, na tranquilidade, o Everti correu para a bola, tem aquela paradinha, o Ítalo foi para o canto esquerdo, ele bateu, tranquilo, mansamente, a meia altura no canto direito, estufou a rede, e vibrou, 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 é Verti em 14, na marca de 48, desconta a seleção de Chique Chique, detalhe do gol, Zé Borges. Como você frisou, Dani, ele na cobrança, esperou a definição do goleiro Ítalo, que, veja o Saru, veja o Saru, tinha na entrada da área, pode fazer, bateu, vibrou, gol, 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 de Jussara, tinha, tinha camisa 16, mal deu a saída, Jussara deu um passe por elevação ali, chegou no Tinha, na pequena área, ali no bico da pequena área, o Cássio saiu, o Tinha se jogou na bola, tocou primeiro, e ela entrou rasteirinha, mansamente, para garantir a vitória, para carimbar os três pontos, para não correr risco, tinha 16, detalhe do gol, Zé Borges. Uma grande jogada, do time de Jussara, entrou, fazendo o Denis, uma cavadinha, um lançamento para o Tinha, que na saída do goleiro, bateu o cruzado, a bola entrou mansamente, no fundo da rede, para, olha Denis, durante a semana, falaram que Tinha, não era volante, era meia chegada, olha o resultado aí Denis. Tinha que ser assim, Cocão, com o gol dele, para carimbar os três pontos. Tinha que ser assim, tinha um grande atleta, chamou a responsabilidade, apesar de ter tomado um gol, Jussara logo de imediatamente, deu a resposta, e vai sair com a bela vitória, vai se consagrar, uma bela vitória, de três a um, merecidamente. Três para Jussara, um para Chique Chique, consolidando a vitória, na estreia, aqui no estádio, Elias Oliveira dos Santos, com os gols, do Tuchê, no primeiro tempo, gol do Diogo, cobrando o pênalti, na segunda etapa, e agora há pouco, o Tinha, fez aí, o terceiro gol, da seleção de Jussara, o Everton, descontaram um pouco antes, do gol do Tinha, cobrando o pênalti, o jogo está parado, tem gente caído lá, na área de Jussara, né Zé Borges? Isso Deni, isso Deni, está lá caído, jogador está sentindo, e Deni, a gente quer registrar aqui, Deni, o Clóvis, Clóvis, há muito tempo aqui em Irecê, Deni, está com a gente aqui, grande abraço para ele. Radialista também, o Clóvis aí, é da nossa, da nossa, equipe de, de radialistas, aí da região de Irecê, trabalhou na Rádio Cidade, durante um bom tempo, né Clóvis? Abraço meu irmão, abraço, seja bem-vindo a Jussara, é mais um amante do futebol, é mais um contribuidor, colaborador, com o futebol, da região de Irecê, a galera vibrando, o Alexandro Gomes, está vibrando aqui, no Facebook, João Alves, está vibrando, Bora Tinha, tinha que ser assim, tinha que ser assim, né? Valeu João Alves, para fechar com chave de ouro, tinha que ser, com o gol dele, o Tinha, é 51, o árbitro deve dar mais um ali, né Zé Borges? Mais um. É, ele deve estar dando mais um minuto ali, porque houve o atendimento, nada mais justo, né Dani? 3 a 1 Jussara. Finalzinho de jogo, a seleção de Jussara, vai estreando com uma grande vitória, vitória importantíssima, na competição, daqui a pouquinho, a gente vai eleger o craque do jogo, tem mais um, dá tempo mais um de Jussara? Quem sabe, vem lá o Walter, pedalou na canhota, deu passe para o Tuchê, desenrola, bate de ladinho, com o Nanau, dominou, não dá tempo para mais nada, porque ergue o braço, Clodoaldo Rodrigues, fim de jogo, no estádio Elias Oliveira dos Santos, 3 para a Jussara, gols do Tuchê, Diogo e Tinha, 1 para a seleção de Chique Chique, gol do Everton, camisa 14, cobrando o pênalti, vitória importante, vitória maiúscula, para diminuir aí, essa desvantagem nos confrontos com Chique Chique, para começar com moral a competição, para começar com o pé direito, a torcida marcou presença, todo mundo veio prestigiar, todo mundo vibrando, com a vitória de Jussara, sobre Chique Chique, no campo de jogo, você Zé Borges. Final de jogo, Leni, a equipe de Jussara teve uma boa vitória, vencendo a forte equipe de Chique Chique, pelo placar de 3 a 1, eu estou aqui com um dos destaques da partida, do lado de Chique Chique, com o meio campo, o Rony, Rony, infelizmente não deu, onde você classifica, que a equipe pecou hoje, para perder aqui, para a equipe de Jussara, por 3 a 1, boa tarde. Boa tarde, eu acho que, principalmente, os nossos erros, nas finalizações, a gente pecou um pouquinho, no primeiro tempo, onde a gente podia, vencer no primeiro tempo, e aí, os erros também, que a gente, os gols que a gente tomamos, foi, erros defensivos, que a nossa equipe não comete, o nosso meio campo, estava muito espaçado também, acho que é erro, que a gente, vamos levar para o próximo jogo, me surpreendeu, com essa molecada aí, correndo bastante, aqui nesse campo, eu creio que vocês, têm sentido também, um pouco o campo, a grama um pouco alta, isso contribuiu também, para a atuação de vocês, ser um pouco abaixo da média? Isso também não é desculpa, é uma boa equipe, a grama, praticamente é igual ao nosso, estava um pouquinho pesada, mas não é, justificativa para a gente, perder um jogo desse, mesmo jogando fora de casa, acho que nós temos uma boa equipe, acho que é de jogo, acontece, é um dia que a gente, também não estava muito bem, e a derrota vem, espero que no próximo jogo, que a gente possa ser vitorioso. Tá legal, obrigado Rony, esse é o meio campo, um dos destaques da equipe, de Chique Chique, que perdeu pelo placar, de 3 a 1, daqui a pouco, a gente volta com o craque do jogo. vamos eleger então, Zé Bode, vamos com você, você que vê o jogo mais de perto, você que está, sempre mais atento aí, começa contigo, responsabilidade para você, quem for o craque do jogo, Zé. Olha, a equipe de Jussara, me surpreendeu, a cada instante da partida, mas eu vou ficar, com meus zagueiros, fininho, Dany. Ninho, portanto, primeiro voto aí, do craque do jogo, do Zé Bode, Cocão, seu voto para o craque do jogo, Cocão. É, é quase que impossível, passar desprecebido, o sistema de defesa de Jussara, jogou bem, atuou bem, o goleiro pegou muito, mas, quem tem um zagueiro como o Ninho, que é cérebro, que é pensativo, que é inteligente, tem muita coisa, eu também vou com o Zé Bode, e fico com o Ninho. Muito bem, Valdir Souza, Valdir também aí, no plantão esportivo, Valdir, seu voto para a craque do jogo, Valdir. Então, Dany, né, vendo o Tuchê jogando, vendo o Ninho jogando, mas para manter a unanimidade, Ninho também. Aí você jogou a responsabilidade para mim, falou unanimidade, mas eu ia votar nele também, né, vou votar no Ninho, porque muito seguro, é veterano, Zé, quando você for falar com ele, confere a idade dele, né, acho que ele não vai ter cerimônia de falar, não, que é veterano, o Ninho não é nenhum menino, é capitão, chamou a responsabilidade, deu segurança ali, e jogou uma barbaridade, lembrando que ele jogou ontem, semifinal, pela equipe do esporte, garantiu vaga na final, e hoje joga uma barbaridade dessa, o Ninho, Zé Bode vai chamar ele ali, já já, o craque do jogo, que vai levar um lindo troféu aí, da Jussara FM, com o apoio do Ivan Martins, Ninho, capitão da seleção de Jussara, eleito aí, portanto, o craque do jogo, neste jogão, vitória maiúscula, da seleção de Jussara, Jussara 3, Chique Chique 1, na estreia da Copa Territorial, TV Diamante, você quer saber os resultados completos aí, desta primeira rodada, fique ligado amanhã, no Esporte 104,9, das 13 às 14 horas, na sua Jussara FM, amanhã também, a gente fala sobre a semifinal, do campeonato Jussarense, está com ele aí Zé, o cara do jogo? Pois é Daninho, o craque do jogo, o nosso xerife, hoje aqui na vitória, de 3 a 1, sobre a equipe de Chique Chique, Ninho, a equipe de Esporte da Jussara FM, está, através do Ivan Martins, te dando essa placa aqui, ela é simbólica, como o craque do jogo hoje, e a gente quer te parabenizar, pelo, pelo teu trabalho, pelo teu esforço, e pela partida de hoje, parabéns Ninho. Valeu Zé Borges, obrigado, quero agradecer a todo mundo aí, e pelo empenho também meu, viu, porque não é fácil não, o cara com 35 anos, jogou uma partida, segundo, não me engabando, o povo falou que uma partida, ontem e hoje, um jogo duro, seleção de Chique Chique, muito boa, é isso aí, obrigado, viu. Ninho, você falou, o Guadeninho, mandava perguntar a tua idade, você já falou 35 anos, o que, o que é que passa na cabeça de vocês, para enfrentar uma equipe tão forte como o Chique Chique, qual foi o pensamento de vocês, a unidade de vocês, a conversa de vocês, nessa partida, tão difícil que seria hoje, e foi difícil, e vocês superaram uma equipe forte, pelo placar bem amplo, de 3 a 1, né. Primeiramente, Deus, né, trabalho no dia a dia, Ju, apesar que não trabalha muito tempo, mais jovem fazendo já um bom trabalho, e só agradecer a Deus, é isso aí, vamos para a próxima, se Deus quiser. Ninho, você sabe da admiração que eu tenho por você, por Elias, eu quero parabenizar e agradecer a família de vocês, que tem dado uma contribuição imensa, para o futebol de Jussara, na verdade não é uma pergunta, é os agradecimentos do futebol de Jussara, a você, a Elias, e a tantos outros daquela comunidade, que já passaram por aqui. Isso mesmo, eu que agradeço, tantos anos já no meio do futebol, hoje com 35 anos, tem hora que me emociono já, já já estou parando, e é isso aí, obrigado, viu? Tá certo, obrigado Ninho, craque do jogo, Dany, final de jogo aqui no estádio Elias Oliveira dos Santos, Jussara, a equipe de Jussara, venceu a forte equipe de Chique Chique, pelo placar de 3 a 1, abriu o placar, o Tuchê de cabeça, em seguida o Diogo de pênalti ampliou, a equipe de Chique Chique, descontou no final, e o Tinha, como disse você, Dany, tinha que ser ele, para fazer o terceiro gol, e complementar, a vitória de Jussara, Jussara, jogou bem, em frente a uma grande equipe, e venceu pelo placar de 3 a 1, do campo de jogo, eu aqui, com o nosso comentarista, Cocão, retornamos para ele, o nosso, o nosso meia, ele. Není Carvalho, o nosso camisa 10, comigo não tem 0 a 0, torcedor, e não teve mesmo, teve vitória maiúscula, da seleção de Jussara, 3 a 1, nesta estreia importante, todo mundo vibrando, comemorando, começar com o pé direito, é sempre importante, numa Copa então, rapaz, numa competição tão difícil, se torna mais importante ainda, daqui a pouquinho, tem a análise final, do nosso comentarista, o Cocão, analisando aí, este jogo, galera do Facebook, está por aqui, deixa eu mandar abraço, para todo mundo aqui, rapaz, a galera comemorando, Aurizelio, parabéns a todos, grande jogo, abraço a todos, e ao meu primo Pelé, o Jailton Bispo, parabéns amigo Ju, grande técnico, o Ju, é, mostrou serviço, mostrou serviço, com a rapaziada, a Suzana Rodrigues, parabéns, meus meninos, pela vitória, Demário está parabenizando, a toda molecada de Jussara, Jaqueline Amorim, ela é a filha do Ju, irmã do Juliano, filha do técnico, irmã do assistente técnico, a Jaqueline, Amorim está lá em São Paulo, comemorando, Reinal Martins, joga muito, dizendo que o Ninho, joga muito, Mauro Filho, professor Mauro, também acompanhando, Gilmar Benício, diz, Deni, manda um abraço, para o meu filho, Nicolas e Sofia, é, está certo, está mandado, aí, os seus filhos aí, tá bom, Nicolas e Sofia, valeu, Gilmar Benício, lá em São Paulo, Deraldina está vibrando, todo mundo vibrando aí, com a vitória, da seleção de Jussara, dezoito horas e dois minutos, aqui no estádio Elias Oliveira dos Santos, já é noite, né, dá para perceber aí, o Hamilton aqui, ajustando a iluminação, para a gente conseguir finalizar aqui, é, e nesta, neste início de noite, é hora da gente ouvir, o comentário final, dele, o nosso comentarista, Cocão, merecida vitória, importante vitória, né Cocão? Sem dúvida, Deni, é, acho que o, o resultado fala por si só, os últimos dias da seleção de Jussara, não foi fácil, tem, muito impasse, tem muita coisa, mas, apesar das divergências, Ju tem feito, com que, traga o público, para o estádio, isso realmente se concretizou, primeiramente, a torcida engajada no projeto, é, Jussara veio com a proposta, de estudar a seleção de Chiquichic, como foi estudada no primeiro tempo, principalmente, nos primeiros minutos, e depois, Jussara se cadenciou, se encontrou dentro de campo, eu acredito que os 3x1, é, dentro daquilo que foi projetado, é, no decorrer da semana, sem dúvida, houve um entreguismo, apesar de, de cinco atletas, ter disputado uma semifinal ontem, nas comunidades, mas, houve um entreguismo, houve uma união, uma seleção de Chiquichic, também, a gente tem que parabenizar, porque veio pra jogar, não saiu com resultado, é, positivo, mas, não apelou, veio apresentar um belo futebol, era isso que a gente esperava, da seleção de Chiquichic, respeito, honra, caráter, assim como Jussara, vai dar, todas as vezes que receber, e for jogar fora, parabéns, Jussara! Tá aí, rapaz, o comentário final, empolgado, do nosso comentarista, Cocão aí, com essa vitória, da seleção de Jussara, né, secretário Bergão, abraço, tá vibrando aí também, tá cumprimentando aqui, a nossa equipe, teve aqui hoje, prefeito Tassinho, vice-prefeito Ronaldo, todas as lideranças políticas aí, é, vibrando, comemorando, técnico Jus, tá aqui feliz, que só pinto no monturo, também comemorando, aí estrear com vitória, é bom com a beleza, a gente agradece, aos nossos parceiros, colaboradores, né, pré-moldado Martins, pertinho de você, aqui em Jussara, fabricando, blocos de concreto, meio bloco, canaletas, blocos para pilar, e também, vende cimento, viu, pré-moldado Martins, telefone zap, sete quatro, nove nove nove, meia três, dez, zero zero, agradecer também, a RL Poços Artesianos, perfuração e manutenção, dividem até dez vezes no cartão, fale com Laura Ivânio Camacan, viu, sete quatro, nove nove nove, meia sete, dezoito, dezenove, ou sete cinco, nove nove oito, sete um, setenta e dois, meia três, RL Poços Artesianos, porque a água não vem, só do céu, lembrando que, amanhã, no esporte cento quatro, vírgula nove, você vai ficar sabendo, de todas as informações, deste jogão, da seleção de Jussara, aqui, na estreia da Copa Territorial, TV Diamante, amanhã, tem sorteio também, no esporte cento quatro, vírgula nove, viu, nós vamos sortear lá, um look, da, sustenta Sertão Fitness, né, parceria aí, com a Jussara FM, alô Carlinha, sustenta Sertão Fitness, é, disponibilizando aí, um lindo look, que será sorteado, amanhã, no esporte cento quatro, vírgula nove, das treze, às quatorze horas, será sorteado também, uma parceria lá, com a Nutrimais, né, produtos aí, da Nutrimais, fique ligado, amanhã, vai lá no Instagram, viu, curta lá o Instagram, da, sustenta Sertão Fitness, né, da Nutrimais, e também, da Jussara FM, vai lá no Instagram, oficial, que você vai ver o post, com todas as regras, pra você concorrer aí, a esses prêmios, que a gente vai sortear, amanhã, no esporte cento e quatro, vírgula nove, das treze, às quatorze horas, tá bom, agradecendo também, a Data System, tá precisando de internet, rapaz, Data System, viu, a internet, aqui no estádio, Elias Oliveira dos Santos, no estúdio da Jussara FM, em toda a cidade de Jussara, e em toda a região, a melhor internet, é Data System, Ótica Carvalho, na rua Eurípides Martiniano, próxima saída, para a Vila de Recife, Ótica Carvalho, qualidade e eficiência, para você, lembrando que o próximo jogo, da seleção de Jussara, é no próximo sábado, né, lá na cidade central, Jussara contra Central, Central e Jussara, é o próximo jogo, aí na Copa Territorial, TV Diamante, lembrando, que, o grupo tem, Jussara, Chique Chique, Central e Itaguaçu, rodada completa, todos os resultados, você fica sabendo, amanhã, no esporte, 104,9, obrigado a todos, que acompanharam, através da frequência, 104,9, através do nosso aplicativo, você que acompanhou, no Facebook, valeu mesmo, pela audiência, obrigado ao nosso, bom Deus, por mais uma jornada esportiva, e agradecendo também, em especial, a toda a equipe esportiva, da 104,9, essa equipe, nota 10, que trabalha, para levar, a transmissão, até você, abraço, para a galera, da FM Chique Chique, que veio aqui também, transmitir, essa partida, Pedro Cardoso, e toda a sua equipe, da FM Chique Chique, que estiveram aqui, no estádio, Elias Oliveira do Santos, se ligue amanhã, no esporte, 104,9, e você fica sabendo, de todas as informações, tenham todos, uma boa noite, e até a próxima, se o nosso bom Deus, nos permitir. ZYS 721, Jussara FM, frequência modulada, em 104,9, estúdios na rua Manso Cabral, Centro, Jussara Bahia, Jussara FM, a nossa rádio, a nossa rádio. E aí, a nossa rádio. Jussara FM, a nossa rádio. A nossa rádio. a nossa rádio. Um ha belo na eu. a nossa rádio. E aí, teachado o meu mar, rádio. Vá dentro. Obrigado.